Fala meu povo, fala Brasil, chegando aí o Domingo com um beijo aqui na CNN Brasil e hoje vai arrebentar, hoje vai bombar, até porque o cara que vem fazer o programa hoje, se você é daquele que gosta mesmo, o programa Raiz, Raiz, vocês vão ver o convidado de hoje aí, daqui a pouco eu vou falar, primeiro vou para os destaques de hoje do Domingo com o beijo, olha, sexta-feira à noite, uma sexta-feira de Halloween, de terror, a maior humilhação, a maior vergonha da história da Neoquímica Arena acontecendo essa sexta-feira com o Bahia, que estava na zona de rebaixamento, enfiando cinco no Corinthians, cinco, cinco, é isso mesmo, foi uma verdadeira vergonha, daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso aí e parabéns para o Bahia. E ontem, ontem também teve eleições no Corinthians, o Augusto Melo, a oposição ganhou de lavada praticamente o dobro de votos do André Negão da situação, aí vocês estão vendo aí, Andrés desolado, o Duílio desolado, mas do outro lado uma alegria muito grande, a torcida na porta do Parque São Jorge comemorando, e olha gente, daqui a pouquinho, daqui a pouco, vamos receber aqui o Augusto Melo, mano, é o primeiro programa que o Augusto Melo irá com oficialmente presidente do Corinthians, hein? Então daqui a pouquinho, tá chegando o Augusto Melo, ó, e tem líder novo no Brasileirão, eu falei, ô convidado, eu falei que esses caras iam chegar, tá no colo, hein, mano, tá caindo no colo. Ô Edinho, coloca a festa aí, Edinho, mostra o que a torcida do Palmeiras fez aí, pra acompanhar o time aí, ó lá, torcida do Palmeiras foi lá acompanhar o time que vai jogar contra o Fortaleza hoje no Castelão, é isso aí, a torcida que canta e viu, o torcedor do Palmeiras falou assim, opa, opa, obrigado pelo presente aí todo mundo, né, Natal antecipado aí que o Palmeiras tá ganhando, ó a festa lá, da torcida do Palmeiras, mas, convidado, tem o Flamengo também, hein, convidado. O Flamengo hoje pega uma, infelizmente, com todo o respeito ao América Mineiro, mas pega uma baba, né, Jair? Pega uma baba, né, Jairão? O time do América Mineiro que já tá rebaixado faz seis meses, que já caiu, e o Flamengo pega em Uberlândia, né? É em Uberlândia, quer dizer, só vai ter flamenguista, e o Jair aqui, nosso Jair, faz uma piadinha sem graça, dizendo Uberlândia, onde foi inventado o Uber. Ha, 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 Jair, que piada sem graça. Ha, ha, ha. E o Vasco ontem empatou 0x0 com o Atlético Paranaense, e eu vou te falar, hein, o Vasco, gente, o Vasco, ele tá, ele vai pelo jeito ali até, hein, mano? Vai até a última rodada ali, brigando contra o rebaixamento. Mas, lembrando, hein, mano, terça-feira em São Januário, hein? Tem Vasco e Corinthians. Esse tem Vasco e Corinthians. E o Curitiba, onde eu sei que nosso convidado tem um apreço muito grande pela cidade, e o Curitiba oficialmente rebaixado. Então, ó, galera, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, então, o Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, estará ao vivo com a gente... Ah, tem vídeo aí, põe o vídeo aí. Ele mandou até recado pra nós aí. Manda aí, deixa eu ver o que o Augusto Melo falou aí. Coloca aí. Fala, Fiel. Estou aqui na Arena prestigiando as nossas bravas, e daqui a pouco, às 13h30, estarei no Domingo, o programa Domingo, o meu amigo Veja, às 13h30, CNN, vai, Corinthians. Não gosto do convidado, não, gosto pra caramba do cara, gosto pra caramba do cara, mas ninguém sabe quem ainda, só a mão. Deixa eu ver, mostra a mão aqui, ó, ó, o relógio dele. Vamos direto agora com o Sandro Gama. Sandro Gama, convidado, esse é Repórter Raiz, fala aí, mano. Sandro Gama, onde você tá, Sandro Gama? Tô com saudade de você, irmão. Beija, 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 que saudade, alô, mano. Maravilha, estádio Nilton Santos, o engenhão. E é aqui que nós vamos ficar girando, girando comigo, Murilo, pra dar certo. Girando, girando, girando. Não tem nada combinado aqui, vamos encontrar a torcida do Botafogo, que tá devagar, tá desconfiada, tá chegando. Muito devagarinho. E vamos passar por esses, é trailer, é foottruck, fala, né, hein? Ô, gente boa, tem chopp, tem pizza, tem cachorro quente, tem churrasquinho, tem de tudo. Esperamos que tenha um bom futebol deste clássico do futebol mundial. Tô exagerando ou não? Botafogo e Santos, de Mané Garrincha e de Pelé. Daqui a pouco eu volto. Beija! Vocês ficam com esse negócio de Botafogo, de Garrincha, Santos e Pelé? Aí as pessoas se apegam no passado e acham que o Pelé ainda continua no Santos e o Garrincha é no Botafogo. Aí vai ver a realidade, os caras choram. Agora, convidado, eu vou chamar um repórter que você viu jogar, hein? O nome, o nome, o nome, é homônimo. Vamos lá pra Arena MRV em Beuzonte. Pedro Rocha, convidado. Pedro Rocha, nome de... Olha o sol que tá em Beuzonte. Tudo bem, Pedro Rocha? Grande beijo, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado no Domingo, pro convidado e também pro Mano. Um sol pra cada um aqui em Belo Horizonte, hein? 29 graus na capital mineira e vai pegar fogo aqui o jogo do Atlético do Galo contra o Grêmio. Duelo de artilheiros. Paulinho, 17 gols no brasileiro. Luiz Soares, 14, artilheiro uruguaio. E o Léo vai mostrar pra vocês hoje também, gente, máscaras de outro artilheiro, o Hulk aqui, ó. Ó, torcedor atleticano comemorando os 400 gols do Hulk. Ó, lotado aqui na Arena MRV, Benja. A casa tá cheia, ingressos esgotados desde o início da semana. Jogo que promete muito, viu? Galo e Grêmio tão brigando por libertadores. Você falou que o Palmeiras pode ser campeão, mas esses dois tão cercando o Palmeiras também, viu? Dois pontos separam o Atlético do Grêmio. O Galo tem 57, o Grêmio 59. O torcedor atleticano ainda acredita no título, viu, Benja? Ô, Pedro Rocha, se você encontrar a galera da Galo Metal aí, cobra eles aí, pô. Eu tinha tudo, eles mandavam todas as camisetas da Galo Metal, os caras me esqueceram. Cobra eles aí, tá bom, Pedro Rocha? Pode deixar, Benja, vou cobrar ele sim. E lembrando que essa é a despedida da Arena MRV neste ano. Semana que vem, contra o São Paulo Atlético, volta a jogar no Mineirão. É, e o convidado, o nosso convidado hoje também é do Metal. Ele fala que gosta de jazz, mas é do Metal. Vamos fazer um suspense, que eu gosto tanto desse cara, hein, mano? Eu gosto desse cara. Sim. Polêmico, né? Verdade. Polêmico. Vai precisar ser, né? Ô, mano, você acha que a galera, quando vê agora quem é o convidado, vai bater um nonsense, assim? Vai bater aquela... Ai, meu Deus, será? Bate, Benja, porque tem uma galera órfã, né, do programa que a gente fazia. O pessoal metia o pau na gente, todo mundo se cascava o dia inteiro, era só mensagem pejorativa. Aí quando acaba... Aí quando acaba, é igual aquele parente que morre. Ai, eu tinha tanta saudade. Era um cara que eu tinha como referência. Mas em vida... Ah, descia o cacete. Nem, não cumprimentava nem o Natal. Lembra? Tinha aquela musiquinha, né? Lembra como é que era? O cara mandava lá, falava não sei o quê? Vai, manda, nem sabe. É, vai, manda. Mostra uns detalhes aí do convidado aí. Vamos ver, quem será o nosso convidado? Eu acho que tá fácil de dizer. Ele é polêmico. Ó, tem os dez dedos. Não, mas também polêmico, polêmico. Ele não é porra. Porque nesse país, quem fala a verdade é considerado polêmico. Mostra aí o nosso convidado. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí. Vá, meu São Irmão! E aí? Caraca! Que legal! Saudade, né, rapaziada? Faz tempo. Quero agradecer o pessoal da Placar aí. Obrigado, Placar. Sormani tá lá arrebentando com o Flavinho, com o Queixada, com o Bernardo. Obrigado. Ó, que demais você tá aqui, Sormani! Demais, meu. E no domingo, power, hein? Power, porque o Corinthians tá de presente novo. Tudo muda no Corinthians a partir de agora. Penso eu. Sai aí uma... Um governo que já vinha há quase três décadas, né? Mandando no Corinthians. Quantas? É, porque começou a isso em 2007. 16? Quase duas. Quase duas décadas. E... E tava precisando disso, né? Porque o Corinthians não vem bem, né? O Corinthians completou nesse ano aqui quatro temporadas sem ganhar um título. Isso pro Corinthians. Nos dias de hoje, antigamente, quando o dinheiro não fazia tanta diferença assim, você até entendia, né? Que tinha aquela fase lá, ficou na fila, etc. Mas hoje, com a torcida que o Corinthians tem, com a estrutura que ele tem, com a mídia que ele tem, com o dinheiro que ele tem, não dá pra imaginar um time com essa força ficar tanto tempo sem ganhar um título. Ô, ô, coloca aí, Edinho. Ô, mano, vergonha. Sexta-feira à noite foi a maior vergonha da história da Neuquímica Arena. E eu coloco como uma das dez maiores vergonhas da história do Corinthians. Com todo o respeito ao Bahia. Porque o Bahia não é qualquer time. O Bahia é um time, pô, não dá pra falar nada. Só que, com todo o respeito, mano, o Bahia tava na zona de rebaixamento, com 25 minutos de jogo, tava 3x0, cara. Sim. Isso é uma vergonha, mano. Não, é uma vergonha não. Isso é um absurdo. Isso aí é uma tragédia, Benjamin. Ele passa do ponto da vergonha. E vou te falar, cara, o Flamengo também jogando do Corinthians por 5x1 na Arena, equiparando também, mas não dá pra comparar os dois times. Eu repito, como você disse também, novamente um time do Z4. Sormani, benja nossos amigos aí, boa tarde a todos. O Corinthians, em inúmeras oportunidades dentro desse Campeonato Brasileiro, ele já se atrapalhou com times que estão lá dentro. O Corinthians, ele empatou faltando 10 segundos com a América, que era o último colocado do campeonato dentro da própria casa também. Esse time dentro de campo, Benjamin, é reflexo da apatia, covardia e incompetência da administração fora dele também. Esse time do Corinthians é horroroso, Benjamin, não tem cobrança. O Mano chegou agora e está tentando fazer algumas alterações, até errou na escalação também, ele tentou corrigir no decorrer do jogo, mas, cara, falta postura dentro de campo. O Corinthians hoje, Benjamin, ele está cheio de jogadores com história no clube, aqueles famosos gatos gordos, que ficam sentados no saco do armazém, esperando alguém jogar uma fatia de salama e de mortadela, porque tem preguiça de caçar. Esse é o Corinthians hoje em dia. É um absurdo, é um absurdo. Um time do tamanho do Corinthians, com todo o respeito ao Bahia, que mereceu a vitória, porque atropelou o Corinthians, mas é indecente o futebol que esse time tem apresentado. Ainda faltam três jogos. É a maior vitória, se eu não me engano, mano. É a maior vitória da história do Bahia em campeonato brasileiro, fora de casa. Sim, sim. E vou te falar, Benja, o Corinthians não perdeu demais, por sorte, porque poderia ter tomado um sete do Bahia. Poderia simplesmente ter tomado um sete. Então, jogadores, vocês precisam ter vergonha do que vocês fizeram. Vergonha. Ô, Sormone, eu vou te falar. Eu estou falando faz tempo. Quando a gente erra, todo mundo guarda os memes e vira meme. Quando a gente acerta, ninguém... Eles adoram isso. Eu estou falando desde abril. Eu falo para o mano. O Corinthians vai brigar para não cair até a última rodada. E digo mais, vocês ficam falando aí, não cai, não cai, não cai. Não é assim, hein? Não é assim. Se você assistiu Corinthians e Bahia, esse time é vergonhoso. Mas, ô, Benja, desculpa. O Corinthians, há menos de duas semanas, um pouco mais. Ganhou do Grêmio e Porto Alegre. Tem que cobrar desses jogadores, Benjamin. Não dá para comparar o time que caiu em 2007 com esse time em termos de qualidade. Não, o time de 2007 era muito ruim. Exato, e não dava para exigir nada porque não tinha onde tirar desse time. Mas tinha muito mais vontade. Mas tinha mais vontade. Tinha mais vontade. Tinha mais vontade. Vocês se apegam a nomes. A nomes não, a futebol. O time do Corinthians é ruim. E eu vou te falar porque ganhou do Bahia, Sormani. Do Grêmio. Ganhou porque teve o Bruno Mendes expulso logo no começo. E aí o Corinthians se fechou lá atrás com 15 caras lá com o Kidal e fez uma muralha. E aí ganhou. Na raça, na volta, acabou. Esse time vai brigar para não cair, hein? Terça-feira contra o Vasco e o São Joás, se o Corinthians perder e depender dos outros resultados, o Corinthians vai para a última rodada para você não vencer. Em 2007, tinha que ir para a última rodada para vencer e não venceu. Cara, eu estou bravo. Eu sei que você está bravo. Você e o Mano estão bravos. E com razão. Eu também fiquei quando o Santos tomou de sete do... Não, eu fiquei bravo porque eu, como Santista, estava torcendo para o Corinthians ganhar do Bahia. Você está fazendo terapia? Estou. Está mesmo? Não, claro que não. Ah, para. Se tiver para... Cadê o Sormani, mano? Não. Não, o que eu acho é o seguinte. Eu não acho que o Corinthians vai cair, sinceramente. Eu não acho. Não acho mesmo. Esse time ganhou do Grêmio, pô. O Santos perdeu de sete para o Internacional e depois se recuperou. Não perdeu mais. São seis jogos sem derrota. Eu acho que o Corinthians vai se recuperar disso daí, entendeu? Eu acho que acontece. Está muito esquisito, entendeu? Eu discordo em você em relação a comparar o time. Você pegou o critério de desempate, é número de vitórias. É, ele está mal. O Corinthians está mal. Está mal também. Eu sei disso. Dez só. Eu sei, eu sei. Mas eu acho que o Corinthians não perde para o Vasco terça-feira. Eu acho que ele não perde. Você tem visto o Vasco jogar? Eu tenho. Você viu o Vasco com o Atlético ontem? Eu assisti. O Vasco não jogou bem, de novo. Você assistiu o Vasco e a América em São Januário? Eu vi. O Vasco ganhou, mas ganhou na bacia das almas. Quer dizer... Você tem visto o Corinthians jogar? Eu vi contra o Grêmio. Só? É o único jogo que você viu? Foi bom. Esse foi ruim. Ruim? Esse foi péssimo. 5x1 em casa para o Bahia é ruim? Claro, claro. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Concordo com você. Mas, sinceramente, eu acho que não cai. Não cai. Isso aí é o time que o Duílio Monteiro Alves montou. É a cara dele. É o reflexo dele. É uma administração trágica, né? Trágica. Porque o Corinthians não ganhou nada nas mãos dele. Se você for fazer uma comparação com o Santos, eu sempre falo, é o time que eu torço. O Santos também não ganhou nada na mão do Rueda. Mas o Rueda, além de ser ruim, incompetente, ele é... Aqui não pode falar a palavra. Pode. Cagado. Tudo de ruim acontece com ele. É verdade. Se chover aquele negócio, vai cair aquele outro na cabeça dele. Você sabe do que eu estou falando. É só chover, vai cair um monte naquele negócio lá. Na cabeça dele vai cair outra coisa. Vai cair aquele outro. E grande. Pô. Vem caprichado. Vem caprichado. Porque ele é azarado. Ele é azarado. Tudo de problema acontece com ele. Tudo de problema acontece com ele. E o Santos não tem a verba, a mídia que o Corinthians tem. Está numa cidade pequena do litoral brasileiro, que é Santos. A Santos não tem 600 mil habitantes. A Baixada Santista, ela é menor do que a Grande Campinas. Entendeu? Agora, o Corinthians não. O Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. Está no maior estado do ponto de vista econômico da nação, que é São Paulo. Então, o Corinthians tem recursos. Por exemplo, o Corinthians esse ano vai bater, parece que vai fechar o ano, com um bi. De faturamento. Eu acho um absurdo. O Corinthians só nesse momento está batendo o meio. Por que ele não só fala quanto é a receita e ninguém fala quanto é a despesa? Não, a despesa nós sabemos. Quanto quer? Ah, os Corinthians devem mais de um bilhão. Não. Receita e despesa. Ah, despesa. O presidente só pode falar quanto fatura. Ele nunca quer falar quanto gasta. Então, isso aí é importante. Claro que sim. Mas o que eu estou analisando é friamente o seguinte. Não pode um time da grandeza do Corinthians, com a torcida que ele tem, repito, com tudo que ele tem, não bater um bilhão quando o Flamengo bate um bilhão, um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos. Vai bater. O Flamengo já bateu um bilhão no terceiro trimestre desse ano. Gente, o Corinthians tem potencial para isso. Mas você acha que voltando à bilheteria agora, agora precisa ver se a quitação vai sair, né? Porque a quitação era antes, precisa ver se agora vai continuar. Ah, mas o lado forte continua, né? Então, não muda nada. Ô, mano, mas falando do time ainda, eu, na minha opinião, mano, para mim, 90% do elenco, para mim, não dá para continuar em 2024. Mas, ô Benja, essa é uma crítica que eu tenho feito há muito tempo, inclusive que incomodou bastante gente dentro do Corinthians. Quando eu disse, Sormone, que o estacionamento dos jogadores ali, a maioria era de vaga preferencial, porque a maioria já é idosa hoje dentro do Corinthians, eles ficaram bravinhos. E a assessoria do clube proibiu os jogadores de falarem comigo, porque eu peguei pesado. Mas pega a média de idade, Sormone, porque hoje o futebol é muito físico. É muito físico. Ele me arruma muita confusão. Não arruma, eu estou falando a verdade. A vaga de quem que é? Dos idosos. E inclusive... Quem é que para o carro lá? Ah, o Fábio Santos, o Gil, o Fagner, o Renato Augusto. O que não faltam aí são jogadores aí, realmente, com história no clube, mas que já estão hoje saturados fisicamente. O futebol hoje é todo mundo marcando e todo mundo defendendo. Acabou aquele negócio de vou respeitar a posição que eu jogo. Hoje em dia você tá aqui em bloco e defende em bloco. E o Corinthians hoje não tem preparo físico pra, de fato, agir dessa forma. O Bahia engoliu o Corinthians estaticamente. O Mano Menezes, ele montou uma estratégia ali com o Fábio Santos e Bidu pra tentar ali frear o lado direito do Bahia. O Bahia passeou, cara. O Mano Menezes, com 30 minutos menos, 20 minutos, ele já tava mudando o time. O Corinthians ali já tava tomando 3x0 com 25. Um absurdo o que aconteceu. Então, beijo, o Corinthians, ele precisava de uma reformulação total de elenco. E eu concordo contigo. Desses jogadores que tão vencendo o contrato, Gil, Fábio Santos, Juliano, Cantillo... Você renovaria com o Renato Augusto? Não renovaria também, Sormani. O Renato é um oásis dentro do Corinthians, mas não é um jogador pra você ter durante toda a temporada. É um jogador que vai jogar uma partida e vai ficar 3x4. Você não pode fazer o time em cima dele. Exato, não dá. E tem que cobrar desse outro aí também. Vou te falar. Pra ver como o Corinthians não tem comando hoje. Sormani, beija os nossos amigos. O Rojas, que não tá jogando absolutamente nada, foi contratado com uma expectativa giganteira. fez uma boa estreia contra o América, depois sumiu. O cara, eu te falo pra você, Rojas, já que ninguém dentro do time fala isso pra você e ninguém da diretoria também fala, eu vou te falar. Quando você tá realmente abaixo, não tenta chamar atenção. Não tenta chamar atenção. O cara meteu o cabelo do belo, Benjamin. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não tá jogando absolutamente nada e quer descolorir cabelo. Passa despercebido. Tá de brincadeira. Fica ali, ó, low profile, sapatinhos. Tá de brincadeira. Ô, mano, ô, mano, ô, mano. Olha aí, ó. E ele prometeu e cumpriu. Pode passar pela frente? Posso passar? Chegou. Olha só, hein. É presidente, velho. Parabéns, Augusto. Satisfação. É o primeiro, é o primeiro programa. É o primeiro programa que o Augusto Melo, como presidente do Corinthians, está aparecendo. Tá precisando. Tá precisando. Ô, Augusto. É, obrigado por você ter vindo aí. Augusto Melo vem como oficialmente presidente do Corinthians. Manda um abraço especial também pro Wagner Vilaron, que veio muito bem vestido hoje aqui. Grande, grande Vilaron. Vilaron. Ô, Augusto, primeiro obrigado. Vamos lá. Olha, ontem teve a eleição, foi tudo dentro da tranquilidade e tal. E um resultado de praticamente o dobro. Mas ele estava com o colete e a prova de bala ontem mesmo. Ele estava. Eu fui fazer assim com ele e falei, caramba. Mas se prevenir é melhor do que remediar. Bom, você esperava essa goleada? Foi o dobro. Primeiramente, obrigado, beijo, Sr. Mano. Mano, é um prazer. Obrigado pelo carinho aí, oportunidade. Eu acho que palavra de um homem é tudo, né? E aí a gente começa uma administração no Corinthians com palavras, que é isso que a gente quer. E uma lisura total que vai ser a partir de 2024. É assim, beijo. Tinha as pesquisas, a gente sabia que aqui fora a gente estava muito bem, a opinião pública. Tudo isso, graças não, né? Infelizmente, essas lambanças todas que eles vêm fazendo, falta de planejamento, a situação que o nosso clube enfrenta, a gente vem passando por gozação. Enfim, a gente estava cansado de muita coisa. Então, a opinião pública, a gente já tinha uma ideia aqui fora, mas lá dentro é outro cenário, né? Lá dentro é um público muito pequeno que tem direito a voto. Infelizmente, que a gente quer trabalhar muito agora para isso. E a gente também tinha uma vantagem muito boa. Mas eles plantavam muito fake, que estava equiparado, e a gente tinha noção disso. A gente tinha noção que lá dentro a gente estava com 70%. Mesmo porque sempre a oposição teve 70%, só que ela sempre dividia votos. E aí, realmente, eles sempre levavam. Eles sempre tentavam plantar uma terceira via para poder dividir esses votos. E eles tinham sempre essa margem de 30%, 35%. Não passa disso. Então, a gente sabia que nós tínhamos 70% e nós tínhamos que trabalhar isso. E, graças a Deus, pela primeira vez, um candidato conseguiu unir a oposição. Desde os anos 60, que um candidato não conseguia. Tudo isso em prol do Corinthians também, porque a oposição não aguentava mais. O torcedor, o sócio do clube não aguentava mais. E por isso essa união. E a gente sabia que ia ter essa margem de quase 70%. Na quinta-feira, no meu podcast, eu entrevistei o Andrés. Ele não cita o seu nome. Ele fala o Pinóquio Aventureiro. Por que isso? Eu queria entender, porque você faz projetos para o Corinthians. E aí ele fala que você está mentindo. Agora, ou seja, ele construiu a arena, não construiu? Você acha que a gente não consegue ampliar a arena, que é muito menos trabalho, muito menos custo? E aí tem outras coisas que a gente... Alguns outros projetos que nós temos para dentro do clube. E tudo que a gente vai falar, eles tentam manchar nossa imagem. Tudo é praxe deles, tentar manchar. Ele também é conhecido como taxinha, né? Então, se a gente é conhecido... Se ele está... Como o quê? Como taxinha, né? Não é isso que todo mundo, a opinião pública, chama ele de taxinha? Taxinha o quê? Eu queria entender também por que chama ele de taxinha. Da mesma forma que ele está me chamando de Pinóquio, ele tem que explicar por que eu sou Pinóquio. E a gente vai provar agora na administração para ele, não só para ele, mas para todo corintiano que quer ver o Corinthians sair dessa situação, usar essa marca para grandes projetos. Porque é uma marca valiosa, é uma marca que tem uma sustentabilidade muito grande, que tem uma das maiores torcidas do mundo, que tem uma das torcidas mais consumistas do país. Ela te dá essa credibilidade, ela te dá esse retorno para que esse investidor venha a investir e ele sabe que o retorno é garantido. Vamos direto para a Ilha de Caras, que nosso participante da Ilha de Caras, Augusto, vai querer falar com você aí. Vamos lá para a Ilha de Caras, jet ski, champanhe, biates. Aí, ídolo, Emerson, Sheik, primeiro programa que o Augusto Melo vem oficialmente como presidente do Corinthians. Então você pode falar com ele e fazer tua pergunta aí, Sheik. Me convida para esse jet, essa champanhe. Me convida. Augusto, vou falar uma coisa para você. Quer dizer, presidente, vou falar uma coisa para você. Meu sonho, viu, presidente, é ter essa moleza toda. Quem dera, quem dera. Não, mas eu acompanho algumas vezes lá, eu acompanho algumas coisas lá. Não está mentindo, não. Está muito legal, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste aqui. Muito bacana ontem ver a eleição em primeiro lugar. Tudo correndo bem, sem confusões, embora o Augusto tenha ido com um colete, mas tudo correu bem, graças a Deus. O Benja, assim, desde o início as pessoas me perguntam muito, sempre me perguntaram, aqui mesmo no Domingo, inúmeras vezes. A gente fica do lado do Corinthians sempre, né? Eu não nasci corintiano, eu virei corintiano depois que fui jogar no Corinthians. Não entendi o que é a instituição, tem uma identificação absurda com o torcedor. Eu acho que pequena, mas tem uma história bonita dentro do Corinthians. E é muito triste ligar a televisão para assistir um jogo do Corinthians e ver o Corinthians dentro de casa, na nossa sala, perto da nossa cozinha, perto do nosso sofá, da nossa cama, apanhar. Isso é muito triste, apanhar dentro de casa. E sim, o torcedor já não aguenta mais, ninguém aguenta mais ver esse Corinthians. E eu acho que é uma esperança, o Augusto, o novo presidente do Corinthians, poder montar uma equipe, isso falando de futebol, somente de futebol, montar uma equipe competitiva, acima de tudo, uma equipe competitiva. Entender o que é, e as pessoas parecem que esquecem, né? Do DNA, que é o Corinthians, o Corinthians, aquela pegada de jogador e torcedor, que às vezes parece que está tudo junto. E do nada se perdeu, e se perdeu em 2023. E com o corintiano hoje, torcedor do Corinthians, apaixonado pelo Corinthians, todo o amor que eu sinto pelo Corinthians, eu torço para 2024, que o Corinthians possa voltar a dar alegria para o seu torcedor. E a alegria, óbvio que a vitória é muito importante, mas é botar a bunda no chão, entendeu, Benjamin? É os caras respeitar, ainda dá vontade de xingar, mas não vou fazer isso. Mas respeitar a camisa, sabe? O nome não vai no mercado e faz compra, não, tem que passar o cartão. Então, não adianta ter nome e não jogar, tem que jogar. E assim, ninguém aguenta mais. Eu acho que é agora aí, para 2024, a gente tem uma... Torcedor se enche de esperança, né? Isso independente de... Se fosse o André, enfim. Com o Augusto agora, eu acho que é isso. A gente vê a seriedade e um cara que... De palavra, né? Está aqui, está aqui hoje. Está aqui, ninguém tem o que falar, Benjamin. Ah, mas é, Merson, pô, você é amigo do Andrés, você é amigo do Duílio. Olha só, gente, eu sou amigo deles, sim, tá? Mas o Corinthians, a gente está... Nós estamos aqui falando do Corinthians, do Corinthians. E eu torço muito, presidente, Para que o senhor faça uma excelente gestão, do fundo do meu coração. Eu consigo separar muito bem as coisas, tá bom? Eu, de todo o meu coração, espero que tenha uma gestão maravilhosa, que possa, mais uma vez, montar uma equipe vencedora. E eu sei o que é vencer dentro do Corinthians. Tem uma situação dentro do Corinthians, Benjamin. E aí eu fico todo arrepiado, os olhos enchem de lágrimas. É o seguinte, é dar um título para esse torcedor nas arquibancadas, as pessoas ajoelhadas, agradecendo, chorando de alegria. Não essas imagens que nós estamos vendo aí, na arena, não sei se são essas, acho que não, na arena. Torcedor querendo invadir o campo, xingando. A gente não quer isso para o Corinthians, não, Benjamin. A gente quer o Corinthians vitorioso. Uma torcida feliz. Olha aqui, olha essas imagens. Isso é triste. Isso é triste. E o torcedor corintiano, eu, eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais. E sim, sou envolvido com a instituição. Sim, amo o Corinthians. Nunca esconde isso de ninguém. E 2023 é para pagar. Acabou. Esquece 2023. Quer dizer, vamos torcer para o Corinthians permanecer na Série A para que possamos fazer um 24 melhor. Aí, Augusto, olha o desabafo do Sheik, hein, cara? Desabafo do ídolo da torcida do Corinthians. O cara que deu uma das maiores, se não a maior alegria da história para o torcedor corintiano. Fez um desabafo aqui emocionado para você, hein, Augusto? Olha a responsabilidade que você tem na mão, hein? Eu sou torcedor comum também, Beijo. A gente passou por tudo isso. O Sheik, que é um ídolo, tem uma estrutura. Está falando do sentimento dele. Imagine nós, que somos também raiz. Imagine esse torcedor que é raiz. E eu venho viajado, eu venho a alguns jogos fora. Isso que ele está falando ainda é até pouco. Você não tem ideia. Em Fortaleza, o último jogo, mais longe, um torcedor me procurou, falou, eu estou há quatro dias fora da minha casa, meu ônibus quebrou, andei cinco quilômetros, empurrei o ônibus, conseguimos alugar um ônibus, chegamos aqui, estou aqui, vou embora chorando, mais quatro dias, sabe-se lá quando eu vou chegar em casa, se o meu ônibus vai quebrar novamente. Então, tudo isso é uma estrutura que a gente vem visitando para poder ter uma logística melhor para esse povo. E aí eu digo o seguinte, Beijo, só um presidente burro não trabalha para uma torcida dessa, porque é ela que faz essa marca ser gigante. É ela que dá todo o retorno para qualquer investidor. E é o mínimo que nós temos que fazer. Por isso que eu venho falando, sem demagogia, porque eu sou torcedor, eu estou passando o que esse torcedor está passando. A nossa gestão vai ser pautada para o torcedor. Pode ter certeza disso. Bom, mano, o mano tem 4.300 perguntas com o Augusto. Verdade, Benji. Inclusive, muita gente ainda fala, ah, mas é certeza agora que o Corinthians vai voltar a ser vitorioso? Gente, o que não dava, de fato, era para continuar com a atual administração, com a tal da chapa renovação e transferência, porque mudou o nome, né? O que eles fazem agora é vender jogadores por preço de banana. Agora transferiu de verdade. É, verdade. E o negócio é o seguinte, Augusto, eu prefiro acreditar, de fato, na incerteza do sucesso do que na certeza do fracasso. Porque se houvesse a permanência da renovação e transparência, era isso que ia ocorrer. Muito se critica a respeito, talvez, das suas ideias mirabolantes. Você fala, ah, mas eu quero ampliar a arena, ah, mas eu quero baratear o preço do ingresso. E aí o pessoal muitas vezes fala, aonde você vai realmente balizar, talvez, essa proposta? Quem são as empresas que vão fazer isso? Mas pelo menos é alguma coisa, Benjamin, uma iniciativa. Não continuar no marasmo, como o Duílio falava, não estou preocupado em ganhar títulos. Em mais de 36 anos, Benjamin, foi o presidente que não ganhou um título sequer. Isso é um absurdo para um time do tamanho do Corinthians, que arrecada o que arrecada, que tem o tamanho e a força e a mídia que tem o Corinthians, com o que pagam para esses jogadores que lá estão e não estão correspondendo. Inclusive, Augusto, a gente estava falando agora há pouco a respeito da reformulação de elenco. Desses jogadores que estão vencendo o contrato, talvez você não queira antecipar quem pode sair ou não, mas a questão que fica, Augusto, é que quando a gente vai falar de uma reformulação de elenco, talvez uma perspectiva para o ano que vem, a gente tem que falar na permanência do treinador. Nós sabemos que você é um cara que gosta bastante do Voivoda. Você, quando o Mano Menezes foi contratado na sede do Luxemburgo, criticou a atitude do Duílio. Inclusive, depois falou que ele não seria seu técnico para a próxima temporada, depois você reviu isso daí. Como é que anda a sua relação com o Mano Menezes e se você, de fato, vai mantê-lo no comando para encaminhar novamente um processo de reformulação ou se você pensa para o ano que vem trazer um novo técnico? Mano, a gente nunca falou que não trabalharia com o Mano, é o contrário. Eles que fizeram esse corte, na apresentação do Mano, que foi constrangedora, o próprio presidente quis nos acusar desse sentido. Ao contrário, quem falou que não trabalharia com o Mano era foi ele e o ex-presidente Roberto de Andrade, disse até que ele nunca pisaria no Corinthians na gestão deles. Eu, ao contrário, nunca falei disso. O Mano é um excelente treinador, sabe montar time, grande caráter. O que eu havia dito é que no nosso projeto de três anos, que é o que nós queremos montar, não só para atletas, comissão técnica, principalmente para investidores, é um projeto de três anos. E nessa época o Mano, inclusive, estava dirigindo internacional. E eu só disse que não faria parte do nosso plano, porque também ele estava empregado. E eu queria uma outra situação para o Corinthians. Critiquei, sim, da forma que foi contratado. O Flamengo contratou um dos maiores treinadores do Brasil, contratou por um ano, e aí, sim, você tem um aditivo, você reforma, enfim, renova. E é isso que nós queríamos. Agora, ele fez um contrato, nós vamos entender o contrato. O Mano é um excelente treinador, a gente está fazendo um monitoramento, já só no nível nacional, mas também sul-americano. Vamos sentar com o Mano, que com certeza também ele já está fazendo esse monitoramento, mostrar um planejamento que nós temos para três anos, e aí, sim, sentarmos e dar segmento, porque o Corinthians não pode mais estar passando por essa situação. Ao contrário também do que o ex-presidente André Sancho disse para você, que nós fizemos proposta de dois milhões para o Bruno Henrique, e dez milhões de luvas. Manda ele provar isso. Ele vai para a televisão, ele mente, e a gente é obrigado a desmentir. Quer dizer, o cara fala uma coisa, ele tem que já falar e provar. É mentira? É mentira, completamente mentira. Primeiro eu seria aliviano, não sou presidente, como é que eu vou fazer uma proposta para um atleta, sendo que eu nem sei se o meu treinador quer. Ele falou que vocês ligaram para o Tite também. Que conversa fiada? Manda ele provar se eu liguei algum dia para o Tite, se eu liguei algum dia para o Bruno Henrique, ou para o empresário, nem sei quem é. Então, como é que o cara fala esse tipo de coisa? Ele vem aí para o público, como ele faz de praxe sempre? Ele mente, ele joga no ar, e as pessoas têm que correr para desmentir. Quem não conhece, acredita. Conversa fiada. Agora, estamos sim monitorando algumas peças, monitorando. Quando chegar lá com o treinador, com o planejamento, é isso, é isso. Agora sim, como presidente, nós vamos ser agressivos no mercado. Eu sou corintiano, eu estou passando o que todo corintiano está passando. E eu não vou aqui, eu quero montar um grande time, eu vou montar um time para ser campeão de tudo. E dinheiro? Dinheiro, nós temos a terceira folha, a segunda folha salarial maior do país. Então, nós já temos uma grande receita, que é a folha salarial. E outra? Receita não, despesa. Despesa? A folha salarial é uma despesa. Desculpa. Você está querendo dizer que já tem esse valor? Você já tem uma folha salarial de 24, 25 milhões. Você já tem uma grande receita para contratar jogador. Essa é a folha do Corinthians? Essa é a folha do Corinthians, se não for mais. Isso é o que a gente quer entender a hora que sentar. Você vai fazer auditoria? Primeira coisa que vamos sentar na cadeira é uma auditoria geral independente. Todo corintiano precisa saber o que aconteceu no Corinthians e o que vai ser daqui para frente. Daqui para frente é uma responsabilidade minha. Para trás eu vou consertar. O torcedor pode se assustar com o que vem ou não? Até eu acho que posso me assustar com o que vem. A gente já está preparado para isso também. Agora o corintiano, isso vai nos dar credibilidade também. Porque pode estourar alguma coisa lá na frente. Eu, Augusto, você não sabia? Não, espera aí. Todo corintiano. E também porque a gente precisa já tomar uma posição de planejamento financeiro, para já onde a gente vai ser agressivo na parte de equação, equacionar todas as nossas dívidas. Então, todo mundo precisa saber disso. Antes do Sormani, que eu sei que eu estou... Só para não perder. A Arena, o Duílio foi lá com o Andrés, lá em Brasília, com o presidente Lula e tal. Então, ó, essa quintação continua ou ela é a política? O que você sabe sobre isso? Não ouvimos mais nada disso desde sexta-feira, né? Apagou, né? Acabou? Acabou o negócio aí? Isso também a gente... Várias pessoas nos procuraram para isso. Vários advogados nos procuraram, que tem um monte de precatório. Primeiro, aquela história de IPO, vão vender ações. Eu não compraria nenhuma ação na mão desses caras. Não vou comprar, não vou dar o meu dinheiro para eles administrar. Até hoje não conseguiram administrar bem. Aí começou esse negócio da IPO, aí de repente é precatório, aí de repente agora é um fundo imobiliário. Como é que você acha um fundo imobiliário com esse valor gigantesco? Mas, pô, como corintiano, eu espero que a coisa esteja andando bem. Eu havia dito isso. Isso não dá tempo de sair até o final de dezembro nunca. Então, não venha encenar que é o que eles fazem. Obra eleitor... Eu quero ver se eles vão dar sequência na obra eleitoreira até o dia 31 de dezembro. Estão fazendo um monte de obrinha assim. Em um mês fica pronta uma obra. Quer dizer, não é o que o sócio precisa, mas eles fazem para maquiar. Por quê? Porque é uma obra eleitoreira. Então, eu espero que eles deem sequência até o dia 31 para ver o que vai aparecer mais de obra até lá. Não vai aparecer mais. Eu não tenho dúvida disso. Como agora também. Mas eu estou torcendo, como agora, principalmente como presidente. Eu espero, eu gostaria que eles quitassem a arena amanhã para que a gente já possa, em 2024, entrar com uma grande receita. Mas você, no fundo do seu coração, você acha que vão quitar ou você acha que vai ficar com a trolha na mão? Eu acho que a gente vai ficar com um grande problema aí, mas vamos tentar dar sequência nisso aí para resolver. A gente quer participar disso. A gente quer quitar a arena. Inclusive, a gente tem algumas coisas também para correr atrás disso. Nós fomos procurados também para tudo isso. Agora, cadê? Acabou as fotinhos, acabou as coisas. Mas, se Deus quiser, tomara que seja realmente verdade. A gente está torcendo para isso. E a gente vai dar sequência nisso. Se realmente esse projeto teve arrendamento, a gente vai dar sequência disso, nisso, para que a gente possa realmente ter a nossa arena quitada o mais rápido possível. Porque é uma grande receita para nós. Fábio, Sr. Mano. Bom, mais uma vez, parabéns, Augusto, pela eleição, por ter vencido o novo presidente do Corinthians. A expectativa é muito grande do corintiano. E de quem não é corintiano, mas que quer ver um Corinthians forte. Porque o Corinthians tem que ser forte para dar graça a qualquer competição que se dispute nesse país. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. O Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, vai ser, o que todo mundo comenta, o seu homem, num lugar que hoje é ocupado pelo Alessandro. Eu quero saber quem é que vai ser o cara do futebol. É um grande executivo de mercado. Então, isso que eu fiquei sabendo, que é o Rodrigo Caetano. Isso confere? Não, a gente está ainda monitorando. Não tenho como te falar isso, porque nós ganhamos ontem, né? A gente assume a partir do dia 2. Mas nós estamos, há mais de um mês, monitorando todo o bom executivo, todo o bom profissional atualizado de mercado que nos ajude a montar um grande time e tira a gente dessa situação. O Chicão, sim, vai fazer a parte de integração com a gente. Agora é oficial, então. Agora é oficial. Aê, primeira mão. O Chicão vai fazer parte da parte de integração nossa, base, profissional, que é o trabalho que eu fazia muito bem junto com o Alessandro na nossa época, que eu era assessor, viu, Andrés? Assessor, não é oito, nove meses, não. Foi dois anos. Dois anos numa das melhores gestões de base que o Corinthians teve. Ganhando tudo. Campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil. O único título que tem 113 anos foi na nossa gestão. Uma gestão de pessoas técnicas, de pessoas que conhecia, que ia para a beira do campo, que fez uma reformulação no Sub-17, onde todos os jogadores foram profissionais. Está aí o Carlos Augusto, Seleção Brasileira, onde demos mais de 300 milhões de receita para o Corinthians, onde aumentamos as porcentagens dos jogadores de base, que isso a gente entende bem, e é o que nós vamos fazer a partir de 2024 para a nossa base. Uma grande estrutura, porque vai ser uma fábrica de jogadores, porque a nossa base é o clube mais procurado para avaliações. Então, nós vamos estruturar muito mais nisso. Olha as peças que estão saindo aí, grandes garotos que demos de graça, estamos vendendo de graça. Ao contrário, esses jogadores nossos serão a terceira receita. A primeira tem que ser pontual. Ela tem que ser receitas de camisa, de televisão, de placas. O jogador de base tem que ter um tempo de maturação, ele tem que nos dar título, ele tem que jogar para depois ser valorizado e ser vendido por três, quatro vezes mais. Por isso que o jogador de base... Está aí a grande resposta, está essa garotada que subiu em três, quatro meses, não deixou maturar, vendeu e nem repôs peças. E vendeu por preço barato. Só nós que vendemos barato. O Corinthians vai voltar a ser bom pagador e a ser bom vendedor no mercado. Eu quero tentar descobrir quem vai ser o executivo do Corinthians. Esse executivo está empregado? Eles estão empregados. Eles estão empregados. Existe alguma possibilidade, por exemplo, do Alexandre Matos que fez tudo? Eles queriam falar. Não. Alexandre está fora. Não tem? Não. Não tem. Nós monitoramos, mas não tem nada ainda aceito por nós. É um nome que te interessa ou não? Não, é um bom nome. É um grande executivo, mas não está na nossa pauta. Então o Alexandre Matos não é? Não é, não é. É porque ele gasta muito? Presidente, presidente, presidente. Rodrigo Caetano é um fenômeno, presidente. Pega o homem. Já trabalhei com ele. Pega o homem. Está no galo, não está no galo. Está no galo. Mas aí eu diria para você, presidente, o Alexandre Matos é o cara que foi lá quando o Palmeiras precisava de uma reformulação. Todos eles é um bom executivo. Remontou o time inteiro do Palmeiras. E é o responsável por ter trazido o João Paulo lá para o Palmeiras da base. E ontem, quando eu fui votar... Ontem, quando eu fui votar... Porque eu voltei. O João Paulo é o coordenador da base do Palmeiras. O João Paulo é o cara que o Alexandre Matos trouxe. O João Paulo Sampaio, é isso, não é? Vendo Vitória da Bahia, se eu não me engano. É isso? Sim, Vendo Nordeste. Então, quem trouxe o João Paulo para o Palmeiras foi o Alexandre Matos. Ele trouxe. Ah, ontem eu fui votar porque eu voto. Olha para mim, olho no olho. Um cara ontem garantiu para mim que o cara que vem para assumir a base do Palmeiras é ele, o João Paulo. João Paulo, não, não conversei ainda. Bate, do Palmeiras ou do Corinthians? Não, você pode ter certeza que nós vamos trazer um grande executivo para a base também. Não é ele? Não, não tem nada conversado com o João Paulo. E mesmo porque o João Paulo está muito bem empregado, está fazendo um excelente trabalho. Aliás, o João Paulo nós tentamos trazer na nossa gestão, por causa de pequena coisa. Você já tentou trazer ele? Já tentamos trazer ele na nossa época. Mas quando ele estava no Vitória, já no Palmeiras? Quando ele estava no Vitória. Quando ele estava no Vitória. Antes de ir para o Vitória, por causa de um pequeno salário, que isso é um absurdo, é isso que você tem que ver. Quando o profissional é um grande profissional, ele tem que ser bem remunerado, porque a gente sabe que o retorno dele é ganho. E quem que não teve o dinheiro para chegar onde ele queria? Eu era simples assessor. Quando nós comentamos disso, a gente não tinha caneta. Por isso que eu falo, sua mãe. Hoje a gente tem a caneta. Quem tinha a caneta naquele momento? Ali era o diretor-geral, que era o Nofre, e o Roberto de Andrade. Eram eles que tinham a caneta. Não disseram não para você pela pedida aqui do João Paulo. O João Paulo já fazia um excelente trabalho no Vitória. É um cara que tem um conhecimento, é um cara agressivo no mercado. Está aí as respostas na base do Palmeiras, mas não tem. Só que assim, são pessoas que estão empregadas. A gente tem sim. A gente está monitorando essas pessoas, grandes profissionais de mercado, e pela primeira vez o Corinthians, pelo tamanho da marca, uma grande empresa que é o Corinthians, a gente precisa ter pessoas técnicas comandando esse gigante. Augusto, até falando a respeito de pessoas que podem contratar esses executivos do futebol, a torcida já começa a perguntar a respeito de reforços. Eu não sei se você chegou a declarar isso publicamente, ou se foi uma conversa informal nos bastidores, mas que você tinha a pretensão de trazer o Di Maria, jogador que disse que depois da Copa América ele vai se aposentar na seleção da Argentina, tem 35 anos, hoje está no Benfica. Seria um baita reforço. Mas é um cara... Ele continua, ele não saiu já do Benfica? Não, acho que não. Está lá? Acho que ainda está lá. Acho que ainda está lá. Mas e aí, Augusto, é o primeiro reforço que você quer trazer para o Corinthians ano que vem? Você viu aí o ex-presidente falar que eu fiz proposta para o Bruno Henrique, aí o Rodrigo Caetano, agora o João Paulo, são todos excelentes profissionais, não sei de onde saiu isso, mas são todos bons profissionais que nós estamos monitorando, não só esses, como vários, não só a nível nacional, mas a nível sul-americano, que tem as nossas características, mas você pode ter certeza que a gente não vai abrir mão, mano, de montar um grande time. Então você confirma o Di Maria, então. Essa mescla de base, essa mescla de monitoramento que nós queremos, e mais uns dois medalhão, se Deus quiser, para dar aquela tranquilidade para o time. Para trazer dois medalhões, precisa mandar uma meia dúzia embora. Não, o medalhão que eu digo é medalhão titular, com condição, inclusive com condição de retorno, que nós temos que pensar também num time mais jovial, um time que traga a nossa identidade de volta, que é isso que você está falando. O Corinthians não pode mais estar passando por isso. E também que você tenha que pensar numa receita maior ainda futuramente. Ontem lá era muito boato, então eu tenho que perguntar para você as coisas se é verdade ou não. É verdade que você quer tirar o nome do CT do Dr. Joaquim Grava? Não, nós temos o CT de base, que já está a parte do hotel, do alojamento, que isso não vai abrir mão, a gente já quer assumir num dia, no outro a gente já quer começar a construir, que isso também é um absurdo, que em 16, 17 anos eles não priorizaram isso, porque você, com esse alojamento, você consegue avaliar a garotada do Brasil inteiro, de fora, enfim, a gente também quer usar nosso alojamento para a parte de intercâmbio, que isso traz uma grande receita, ele custeia essa manutenção da base, isso a gente já tinha esse projeto na época quando a gente estava na gestão do Roberto de Andrade, a gente tinha feito essa proposta, tinha feito algumas viagens nesse sentido, deixar aí uns 30, 40 lugares para essa parte de intercâmbio, isso praticamente te banca essa despesa de base. E aí a gente quer realmente, a primeira coisa é construir esse hotel e essas trocas de permuta. É o que eu falo, veja, olha a marca do Corinthians, que ele já é pequeno. Mas o nome do Joaquim Grava vai tirar? Não, não. Isso não vai tirar, né? Tem o CT da base. Mas o nome não vai mudar, né? Não. Até porque ele nem merece isso. Não, nós temos o CT da base, que não tem nome, por exemplo. Ah, é o CT da base. É, o CT da base, que é integrado, que nós vamos também agora derrubar aquele muro lá, é um absurdo, é o único CT que tem essa integração. E na nossa época também, a gente tinha uma reunião com o Tite, com a comissão técnica do Tite, a casa 15 dias, por isso que eu falo que essa época o Alessandro fazia um bom trabalho de integração, que é isso que eu quero, um cara técnico, um cara profissional que saiba fazer isso, para que a gente possa ter uma integração e a garotada já vai, já tem a mesma filosofia de jogo com o nosso profissional, para que o garoto já chegue lá 50% pronto. Mas na tua cabeça, o time que você planeja para 2024, é um time jovem ou é um time mesclado? É um time com 90% jovem, é um time que hoje o futebol está o shake aí, a gente também jogou um pouquinho, a gente conhece, futebol hoje, a parte tática, física, futebol está muito dinâmico, muito rápido, você tem que ter essa jovialidade. Então nós queremos uma mescla de base, que nós vamos usar muita base, queremos essa mescla de monitoramento que nós vamos fazer com jogadores com as nossas características, pontuais, com um departamento de monitoramento, realmente que a gente já está entrevistando os profissionais para isso, para integrar com o que nós temos lá e aí sim criar um grande departamento para que a gente possa errar menos. E praticamente no futebol profissional, junto com base, a gente vai ter essa integração com uma comissão para que você não erre, para que você erre, se tiver que errar, eu errar o menos possível, não errar da forma que vem errando o tempo todo. Augusto, você falou aqui que é as categorias de base integradas com o profissional, filosoficamente falando. Falando em todos os dias. A base vai jogar como joga o profissional, e quando você precisar de alguém da base, você puxa o cara e não sabe o que está fazendo. Mas eu acho isso um pouco utópico, porque o técnico aqui no Brasil não dura um ano. Como é que você vai? Quer dizer, você vai montar uma base do Corinthians hoje em cima do que pensa o Mano Menezes? Eu quero montar uma base em cima das nossas características, o Mano. Na nossa época de Tite, nós tínhamos a característica onde ganhamos tudo e nós tínhamos essa integração e o garoto já chegava lá praticamente pronto, que é isso que nós queremos. Então não vai depender do técnico do adulto. Não, não depende. Depende das nossas características, da nossa filosofia, que é o corintiano, é o raiz, é o amor, é a paixão, é a garra. Dentro dessa filosofia, com a parte tática, técnica, é isso que nós queremos. Mas a minha projeção, Sormani, é o que eu falo. O treinador, ele tem que ser duradouro. O treinador que dá certo, ele tem que ter um tempo de maturação também, não é só atletas. A comissão técnica, ela precisa de um tempo também de conhecimento. E o Mano tem a nossa história do Corinthians, o Mano tem a qualificação para isso, ele já tem uma história, uma identificação com o Corinthians, e aí se torna até mais fácil. Agora, precisamos sentar com ele, ver qual é a intenção dele, para daí para frente a gente conseguir um planejamento. Sheik, faz mais perguntas aí para o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Primeiro programa que ele vem, Sheik, aproveita. Ele já... Oh, Sheik, você que jogou com o Chicão, é um bom nome, é o Augusto Gale, já cravou aqui, é o novo gerente de futebol do Corinthians. Você está de brincadeira, o Chicão vai arrebentar, é um cara que tem uma história também dentro do clube, identificação com o torcedor, um cara sério, um cara... É um desafio para ele, mas é um cara super correto, um cara do bem, tem tudo para dar certo. Me agrada muito o nome do Chicão, me agrada muito, de verdade. E daí o presidente está falando da época do Tite, né, Benja? E essa integração com a base. E é verdade isso, tá? Os meninos subiam da base para completar treino, ou até mesmo para ser relacionado para jogos do profissional, quando um ou outro machucava, lesionado, ou até mesmo o Tite queria poupar alguns atletas. Esses meninos já vinham com uma ideia de jogo do profissional, porque essa implantação era feita na base. Então, tinha essa proximidade da diretoria e da diretoria da base, ali o pessoal que comanda, junto com comissão técnica do profissional, comissão técnica da base, para que esses jovens, esses jovens, eles entendessem o que acontecia no profissional. E é verdade isso aí. Agora, perguntar para o presidente aqui, Bendia, presidente, com essas possíveis mudanças, e eu acho que o senhor tem razão, o Corinthians tem uma folha muito alta, e com essa folha, dá sim para se montar um time competitivo, um time que vai brigar por títulos, talvez pegando um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais dali, para dar uma fortalecida maior nesse grupo. Agora, para usar essa folha, vai precisar mandar uma turma embora. E não só por conta do desempenho abaixo de 2023, mas até para ter mesmo, verba para poder contratar novos atletas que se identifiquem ali com o clube. Eu sei que é cedo, não estou te pressionando, presidente, mas vai ter uma turma aí que vai ter que sair. Eu acho que é o mínimo que o torcedor corintiano hoje espera é realmente uma mudança dentro e fora de campo. O que você pode ter certeza, Sheik, é que o Corinthians terá uma reformulação muito grande, o Corinthians vai ter o maior choque de gestão já visto na sua história, não só no futebol, mas em departamentos, em diretoria, a gente vai trocar tudo essa parte. Agora, em termos de contratos de atletas que estão vencendo agora até o final do ano, isso é um problema da atual diretoria que até agora a gente vai entender a partir da semana que vem se a gente consegue fazer uma integração tranquila, se a gente consegue com o presidente, com toda a sua diretoria para que a gente possa ali... Você acha que vai ter uma transição específica? Uma transição específica? Você acha que vai ter? Eu acredito que sim, todos nós somos corintianos, todos nós queremos o bem do Corinthians. Vocês se xingam pra caramba durante toda a campanha, depois é normal um estar com o outro ali? Eu tenho um caráter só, Benjo. É o seguinte, eu não faço média com ninguém, cara. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Apanhei muito nessa campanha que eu te falei, as pessoas vão para a televisão, as pessoas vão para a imprensa e elas falam o que tem que falar e você tem que correr para provar uma coisa que você nunca fez. Eu tenho 40 anos de clube, sou um cara muito bem visto, muito bem quisto dentro do clube. Falaram até que você era bancado pelo crime organizado. Crime organizado, estuprador, tráfico de menores, droga... Enfim, e sem contar a última semana o que nós passamos, tive que tirar a minha filha. Cara, assim, os absurdos, não gosto nem de falar que eu fico... Então, é o que eles usam, é o que eles usam e a necessidade deles é o Corinthians. Diferente da gente, a gente quer o bem do Corinthians, eu não estou aqui para... Eu quero trabalhar, eu venho há seis anos trabalhando para isso e daqui para frente eu vou me dedicar mais ainda porque essa marca, ela te dá essa credibilidade, eu não estou preocupado. Eu acho que eles são corintianos e com certeza eles vão querer uma transição tranquila para que não tenha problemas e é o que nós queremos. Aí, a partir daí, o que o atual presidente vá definir, né? Porque eu assumo o dia 2, então o problema desse presidente é até o dia 31, é ele que tem que renovar esses contratos. Se o Duílio quiser vender o jogador agora, ele pode? Pode, ele pode, ele tem a caneta na mão até o dia 31. É, porque a gente estava até comentando antes, né? No Santos isso é proibido, tem algo positivo no estado. O presidente não pode vender e nem contratar ninguém nessa época de eleição. Não posso, não posso, você pretende mudar isso no Corinthians? É a primeira coisa que nós queremos, senhor. Às vezes ele quiser vender o Wesley, ele pode vender, o Moscardo, ele pode vender, esses dois garotos eu vou pagar a nossa arena, pode ter certeza disso. Esses dois garotos com a venda deles, nós quitamos a nossa arena. Wesley e o Moscardo? Wesley e o Moscardo. Mas a arena ou a reforma, a ampliação? Quitamos a arena. A reforma nós estamos buscando através de parcerias, de troca de propriedades. Muita gente critica, senhor Manu. Não, peraí que eu não entendi o negócio. Por exemplo, você assumindo, se vier duas propostas, pelo Wesley, pelo Moscardo, eu vou vender. Não vou vender, a não ser que seja... Mas não é o dinheiro para pagar a arena? Não, o que eu digo, se for uma quitação. Está aí o Hendrick, quantas propostas esse garoto teve e o Palmeiras segurou para depois vender num valor real. É isso que nós temos que voltar a ser bom vendedor. Não vai chegar aqui com o garoto vale 50, com 10 milhões... O Robert foi embora por quanto? A gente também não sabe por quanto. Foi quatro jogadores embora. O que venderam o Mantuan é o que nós vamos fazer uma pré-temporada aqui e vai ganhar agora. Então, tem umas coisas absurdas. Não tem o que se fazer. O Corinthians tem uma multa, chega lá... A vitrine é nossa. Se a pessoa quer o atleta nosso, ele tem que pagar o preço que nós queremos. Se não paga a multa, leva embora. Agora, quer dizer, faz uma multa de 50 milhões, oferece 5 e leva embora? Não dá para entender. O que nós queremos é o que eu falei. Esses dois garotos têm que ser maturados. Imagina esses dois. O próprio Murilo, imagina esse garoto no próximo ano agora com vocação de seleção brasileira. Para quanto vai o passe dessa garotada? É isso que nós temos, valorizar essa garotada. Deixar eles maturarem no Corinthians, deixar eles ganharem título para depois, sim, você ter uma valorização dele muito maior e poder vender no preço que ele... E o que eu... Terminando de responder agora é o presidente que vai falar se acha que o Renato Augusto já não pode ter um pré-contrato ou já não fez. É isso que nós queremos entender. Você faria um pré-contrato com ele? Com o Renato Augusto, hoje eu faria um pré-contrato, sim. Como é que você renovaria? Ah, você renovaria com o Renato Augusto? Com o Renato Augusto, eu renovaria dentro das possibilidades de jogos, de minutagem, de participações. Com metas, é isso? Com metas. Hoje, da forma que ele recebe, que ele também não contribui pelo valor real do salário dele. E no Fagner? O Fagner tem contrato até o ano que vem, o Cássio também, entendeu? O Gil está aí numa excelente fase no final, mas também eu acho que já tem uma história. Tem uma lista aí, Augusto. Tem uma lista. Esse que termina o contrato, Fábio Santos. Porque eu sei que você é torcedor, você falou que é torcedor de arquibancada. Eu já te encontrei lá na arena, sentado lá, xingando, comemorando. Então, é torcedor. E eu te ajudo, eu. Fábio Santos, para mim, infelizmente, não dá. Já tem uma história. O Juliano, para mim, eu vou te falar, até hoje, eu não vi ele jogar absolutamente nada no Corinthians. Eu, infelizmente, veja, não posso falar. Eu preciso entender com o Mano. É o Mano que vai dar para nós uma ideia. Só que a gente tem que entender... Eu tenho a opinião de arquibancada. Você só é presidente dia 4, de janeiro. Dois. Dia 2, se Deus quiser. E como torcedor? Não, como torcedor, o que a gente ouve muito é arquibancada, apesar que é o time num todo, está todo mundo descontente. Mas se você for ver, a diretoria tem uma grande parcela de culpa disso, porque ela não teve um planejamento, ela não repôs peça. Os treinadores, quando achavam uma peça, iam lá e vendiam uma peça num repunho. Então, tem muita coisa complicada. O Paulinho tem que ficar, né? O Paulinho tem que ficar. Até quando vai o... Renovou, mas tem que renovar mais um ano. Sim, mas a recuperação dele vai... Eu acho que já está em fase de... começando já a parte de campo, acho que já começou já. Está na transição já. Transição, ele já está na transição já. O Gil ou o Augusto? O Gil é o que eu falei, está numa fase agora boa, está nos ajudando muito, mas é... Dois pernas contra o Bahia, hein? O que depende agora é do Mano. Eu preciso primeiro sentar com o Mano para a gente ver... O Renato Augusto, você já falou... O Renato Augusto é o melhor meia que ainda temos no país, é um craque, é um cara que já nos deu muita alegria, mas hoje também, pela própria história de lesão que ele tem, a própria parte física dele hoje, que não ajuda muito pela idade, não só pela idade também, mas pelo histórico de lesão, mas é indiscutivelmente ainda um dos melhores meias do país. E eu ainda prepararia o Renato para um possível cargo no Corinthians. É um grande ser humano. Eu acho que esse cara vai ser um baita treinador. Mas um baita treinador. Porque várias vezes, quando você vai na arena, a sua irmã ele vê jogo, eu via muito o Vanderlei no Xemburgo, chamando, e ele vinha até a linha ali. Ele dava a preleção para o Silvinho, lembra? Não era tradução simultânea. Mas o Silvinho está lá na Albânia, mas o baita treinador. Por causa da preleção do Renato. Melhorou. O Maicon. O Maicon na volta dele, para mim foi uma decepção. Mas o Maicon tem que gastar um dinheiro, porque não era corretivo. E acaba agora, o contrato a subratão. Não vai ficar, né? Eu preciso entender o que o Mano quer. Não posso falar uma coisa, se é o meu treinador, aí sim, com uma comissão, a gente vai avaliar. Eu te digo pelo Mano Menezes, tirando o Paulinho que deve ficar, eu acho que não fica nenhum. Nenhum Bruno Menezes? Não, o Bruno Menezes joga... O Bruno Menezes vai precisar recomprar o Bruno Menezes, né? Mas o Bruno Menezes... Ô, Sheik! Ô, Sheik! Pelo que você conhece o Mano Menezes, fica algum daí? Olha, Benja, o Paulo tem que ficar, né? Por conta da lesão dele. O Renato, eu concordo com o presidente, acho que dá para sentar e discutir um... um contrato diferenciado, até por conta dos números de jogos que ele participa durante a temporada, mas é um cara incrível. Os demais, acho que todos eles são bons jogadores, mas em 2023, o que foi feito pelo Corinthians não credencia esses atletas a uma renovação. Lembrando que o Fábio Santos já falou que no final da temporada agora vai aposentar e os demais, assim, honestamente, é óbvio que o Mano, ele tem o poder de recuperação de um atleta absurda. Agora, honestamente, assim, o Gustavo Silva talvez daria uma chance porque ele passou uma temporada lesionado e ele fez bons jogos, é um jogador que eu acho que dá para ser aproveitado sim, Bendy. Isso, gente, pelo amor de Deus. Eu deixaria... Levando em consideração 2023. Eu deixaria... Bruno Benz também. Cássio, Carlos Miguel, Caetano, que eu acho muito bom, Lucas Veríssimo. O Veríssimo tem que comprar, né? É, esse vale a pena, esse cara vale a pena. Esse tem que comprar. Mas aí está o erro. Quando o Lúcio Veríssimo estava lá, precisava de uma vitrine, de uma recuperação, por que já não veio com o passo estipulado? Por que não veio com a porcentagem? Não tem, não vem, não. Essas coisas que não podem acontecer no Curitiba. Só explica isso para a gente. O Veríssimo, ele veio emprestado com o preço do passo estipulado? Não, não veio sem nada. Já valorizou, agora já querem um absurdo. É isso que não pode acontecer, é isso que o Curitiba... É, mais ou menos o que aconteceu com o Roger Guedes. Os absurdos que aconteceram. Na nossa gestão, você pode ter certeza que não terá isso. Então, dificilmente o Lucas Veríssimo fica. Não, a gente precisa entender algumas coisas. Eu não tenho como te falar nada hoje, eu preciso primeiro sentar com o Mano para a gente discutir. E é ele que vai dar autonomia para isso. Não adianta eu sair aí contratando ou falando se ele não vai avalizar. Então, só para entender o negócio, dependendo do Augusto mesmo, o Mano Menezes é o técnico do Curitiba. O Mano Menezes é, eu não tenho vaidade, o Corinthians não tem dinheiro, não vou sair rasgando dinheiro. Independente disso, é um excelente treinador, ele tem as nossas características, o Mano sabe montar time, tem uma história no Corinthians. Então, se já foi feito isso, que ótimo, vamos dar sequência no planejamento. Então, está aí, o Augusto garantindo que o Mano Menezes é o técnico do Corinthians para 2024. Isso é informação relevante. Então, era em cima disso que eu queria falar. Ele participou conosco lá no nosso podcast, eu, o Alfinete, o Peixoto, o Deus ZebraCast, e você foi categórico naquele dia, porque foi até um ouvinte, um telespectador, um internauta, não sei como é que fala esse negócio aí, que mandou uma pergunta para você. Bom, Augusto, o Mano é o seu treinador. Você falou assim, não, 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 não. Ele é treinador lá do outro lado, não é o meu, não. Sim, sim, sim. Você deixou naquela resposta, quando você deixou com a gente ali, para mim ficou claro que não ia ser ele. É que o nosso planejamento, ele não estava nessa época. E eles que falavam do Mano. Então, eu deixei claro que eu nunca tinha anunciado o Mano como meu treinador. Ao contrário, eu sempre falava que a gente queria um planejamento para três anos, justamente por isso. Só que aí veio a pergunta, ele é seu treinador? Não, não é. Quem falou que era o treinador era eles, não eu. Mas você acha que o Mano tem um perfil para isso? Hoje, sim. Hoje o Mano está lá, ele está com um contrato, eu não tenho como chegar lá hoje. Mas ele fica só por causa do contrato ou porque você tem convicção do trabalho dele? Não, porque também é um excelente treinador. Ele sabe montar um time. É isso que nós queremos agora, sentar com ele e ele sim montar um time, assim como ele montou outros times que foram campeões. E é isso que nós queremos agora com ele, sentar e entender toda a filosofia dele para que a gente dê sequência num projeto de três anos. Mas o Augusto, nessa lista que a gente apresentou aí, você falou, vou esperar o Mano para ver o que ele acha. Você ia começar a dar sim para um monte. Aí você já falou, opa, 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 rasga a lista e fala, não, agora a decisão é do presidente. O regime é presidencialista e eu vou mandar todo mundo embora. Renato Augusto, na produtividade, até dá para aceitar, mas o restante aí, Augusto, não dá não, chega desses caras. É por isso que a gente vai ter uma comissão. Não, não, beleza, entendi, Augusto. Não, estou tirando um sarro, estou brincando um pouquinho. Mas falando sério agora, Augusto, você recebeu um apoio importante também do Neto, o Neto, comentarista da Band aí, ele te deu um apoio importante também. E acabou dizendo que em 2026 tem um acordo para que ele se candidate à presidência do Corinthians. Não estou queimando na largada não, porque você nem assumiu antes, está falando do próximo presidente, mas é uma declaração relevante. É forte, né? É forte. Tem um acordo, Augusto, entre você e o Neto para que ele se candidata à presidência da próxima? Não, não, não tem acordo nenhum. O Neto está muito bem empregado, é um excelente comentarista, está com dois programas de alto nível aí, ele não vai querer se meter nisso não. Não, ele falou que quer. Não, ele já falou também antes disso, era para ele ser candidato agora e tinha acabado de renovar o contrato. Foi da boca para fora, é isso? Eu acredito que sim, né? Não tivemos nenhuma conversa nesse sentido. Agradeço muito o apoio, não só dele, como teve outras grandes celebridades nos apoiando, isso nos ajudou muito, mas o principal foi a massa corintiana que nos apoiou e que fez com que a gente hoje seja... Só uma informação, a chapa dele no conselho ontem não ganhou. A chapa dele não ganhou. Mas, o Benja, até em cima do que o Augusto estava falando a respeito da massa corintiana que acabou dando essa força e esse up para que ele conseguisse essa goleada contra o André Negão, Augusto, não seria relevante mudar o estatuto? Porque eu acho que essa é uma iniciativa que eu acho que os presidentes não têm e deveriam ter. Porque eu acho que quem deve ter direito ao voto, de fato, eleger o presidente é o cara da arquibancada e não o cara que joga botia, não o cara que joga badminton, não o cara que está nadando na piscina. Tênis. O cara que está jogando tênis. Augusto, não seria importante fazer essa reformulação no estatuto e dar o voto de fato para o fiel torcedor? Não é o cara, ó, virei fiel torcedor hoje, amanhã estou votando. Não, o cara tem que ter cinco anos assiduamente pagando. E isso tem no Santos. Exato. Já na eleição passada foi assim, nessa vai ser também. Quem tem que eleger o presidente é o torcedor. O número de eleitores ontem era muito pequeno. Sim. Deu 4.700, 4.800, é muito pouco para uma torcida de 35, 40 milhões. Não passa pela cabeça, Augusto, fazer essa reformulação no estatuto? Passa, inclusive isso aí é projeto nosso, se você pegar minhas entrevistas anteriores e eu falo isso. As duas primeiras coisas que nós queremos fazer assim que é sentar naquela cadeira é a auditoria geral e um novo estatuto, a reforma estatutária porque esse grupo ele vem tentando fazer uma reforma estatutária sempre no final de mandato para que se beneficie. Nós não, nós queremos pensar no Corinthians. A primeira coisa que nós queremos fazer também é uma reforma estatutária que eu venho brigando desde 2018 para que a mulher tenha direito a voto dentro do nosso clube. Eu venho brigando para que também... Como assim mulher tem direito a voto? Mulher não vota? Não, hoje nós temos 8% só de mulheres que tem direito a voto. O que acontece, Bênix? Quando você compra um título existe o 00 que é o titular, pode ser o homem ou a mulher, mas 92% é o homem que é o 00, aí o 01 é o dependente, é a esposa, e o 02, 03, 04 são os filhos. Então, só vota o 00. Só vota o 00. O 00. O 00. E a gente vem brigando muito para que o 01 tenha direito a voto. O que seria isso? Mais porcentagem de mulheres e também às vezes que esses 8% que as mulheres têm direito e os outros, o marido dela também tenha direito. isso que em 2018 já era muito difícil, automaticamente ali você já aumentaria o colégio eleitoral. Ficaria mais complicado essa compra de voto, essas coisas que eles fazem lá. Então, isso já dificultaria. E fora isso também, a mulher, ela sabe que a família precisa dentro do clube e nós queremos isso, trazer a família para dentro do clube, trazer mais sócios para que ele seja autossustentável. Então, pode ter certeza, mano, a gente quer porque também a reforma estatutária nos dará credibilidade para investidores, dará credibilidade para o torcedor, para que ele venha também para dentro. Queremos diminuir o prazo de votação. Você hoje, você fica sócio hoje, só daqui a 5 anos você consegue ter direito a voto ou se candidatar. Ou seja, quem entrou sexta-feira, por exemplo, ele tem que esperar os 5 anos, depois mais 3 anos, quer dizer, 8 anos, muita gente às vezes quer ficar sócio, não fica porque, pô, vou entrar agora, espero 5, depois mais 3 anos. Então, nós queremos cair de 5 para 3 anos porque aí fica um tempo legal e a pessoa, isso vai atrair sócios. Porque hoje, esse negócio de fiel torcedor, tem muita gente que está querendo participar das eleições, está querendo ficar sócio para poder ter direito a voto. E esse fator de 5 anos dificulta, então vamos tentar cair também. Então tem grandes modificações, mas o que nós queremos agora? Por isso que não é para me beneficiar hoje, que eu sou, vou ser situação hoje a partir de ontem, então nós não queremos beneficiar a situação ou a oposição, nós queremos beneficiar o Corinthians, nós queremos o bem para o Corinthians. Por isso será um estatuto independente em pró do Corinthians. O Augusto, teve umas cenas aí de extrema violência. Coloca aí, Edinho. Foram cenas aí, olha, isso foi na sexta-feira à noite, é um cara andando, ele coloca o capacete, ele mete tiros na sede do Corinthians. Você tinha visto isso, irmão? Eu vi só a foto. Essa imagem, eu não tinha visto não. Olha lá. É isso aí, cara. Teram tiros na sede do Corinthians. O Augusto, isso te assusta? Isso é o quê? Isso é coisa plantada, isso é obra eleitoreira, por quê? Até tentaram colocar nosso nome em relação a isso, nós estamos bem em todas as pesquisas, no clube batendo 70%, 72%, aqui fora batendo 98%. Você acha que a gente ia precisar disso? Isso tudo foi para intimidar quem tem direito a voto, isso tudo foi para tentar manchar nossa imagem, está aí, espero que as autoridades consigam identificar quem foi. Você tinha 100% de certeza da vitória já? Nós tínhamos. Eu quando cheguei ontem no Parque São Jorge para votar, eu falei, a eleição está ganha pelo Augusto. A outra a gente já passou muito perto, sem uma estrutura, sem ser conhecido, e olha o que nós conseguimos unir, a união pública, com toda essa dificuldade que o Corinthians vem passando, eles mesmos, praticamente, eles fizeram a derrota, porque olha o que eles vêm fazendo nessa gestão e automaticamente nunca nenhum candidato tinha conseguido unir toda a oposição em pró do Corinthians. Então, eu perdi a última eleição se você for analisar por 70 votos e a outra oposição me tirou 700 votos. Então, automaticamente a gente... pela primeira vez na história da Gaviões da Fiel, a Gaviões se posicionou pela primeira vez. A Gaviões nunca havia se posicionado publicamente a favor de um candidato. Ela se posicionou, ela bancou, apoiamos o Augusto, o Augusto Mello. Qual vai ser a sua relação com a Gaviões tendo esse apoio explícito? É o nosso maior patrimônio, por isso que eu falo. Eles estão depositando na gente uma esperança, porque eles... ninguém aguenta mais essa gestão que vem há 17 anos, o Corinthians jogando da forma que está, deixando... perdeu sua identidade, deixando de ser protagonista, dívida bilionária e literalmente hoje em páginas policiais. Cara, a gente não precisa mais passar por isso. O que nós queremos realmente é fazer uma gestão para o corintiano e é isso que eles acreditam na gente. E o que eles querem, o que eles sempre me pedem é eles terem essa relação, eles poderem ter... conversar com você, eles poderem estar... Você vai receber então na sua sala? Sim, com certeza. Não só eles, a gente tem um projeto... As outras torcidas também? Todas, a maioria que declararam o voto para a gente, por isso que a gente teve essa pesquisa maravilhosa, mas o que nós queremos agora, se você pegar dentro do meu... Você sabe se for mal, eles cobram igual. Sim, a gente sabe disso, e isso eles deixaram, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas não vai precisar chegar a isso, porque a gente tem um projeto que é a voz do Timão, cada, pelo menos, no máximo dois meses, nós queremos sentar com torcida organizada, com torcedor comum, com fiel torcedor, com sócio do clube, trazer essas pessoas para dentro, porque o nosso marketing vai ficar muito próximo deles, a gente tem um marketing que vai estar muito próximo deles. Com torcida organizada, dá para entender, você vai lá, dois de cada... Nós queremos fazer um sorteio... Qual é que o torcedor comum vai conversar com você? Nós queremos, nós vamos ter um canal direto para isso, no qual eles vão ser convidados, nós vamos ter um canal no que esse torcedor vai nos passar ideia, vai... Porque hoje, por exemplo, eu recebo muita ideia, até de jogador, para você ter uma ideia, até de técnico, tudo. Muita gente pede uma oportunidade para trabalhar no Corinthians, essas ideias que a gente está criando uma equipe para absorver isso, para que a gente traga para dentro isso. E você nunca sabe de tudo, você nunca nasce sabendo, e nós queremos aproveitar essas ideias. E é isso que eles querem, eles querem poder ter esse tete-a-tete com você, poder ter esse diálogo, e nós vamos ter isso sempre. A partir do momento que você tiver uma lisura com o torcedor, não vai chegar a esse ponto. Nós não queremos deixar, mas chegar a esse ponto. Está tudo gravado, hein? Depois os caras vão cobrar, hein, Augusto? Já não estou aqui hoje, já começou nessa... Isso é verdade, você foi bem, você prometeu e bem. Ó, eu preciso liberar o Augusto antes de liberar, Sheik, dá o seu tchau para o Augusto e aproveita, que você que foi diretor lá do Corinthians, se quiser dar algum conselho para o Augusto, você que viu algumas coisas, fale e se despeça do Augusto, Sheik. E faz o convite para o champanhe, que eu estou precisando de uns dias de férias, viu, Sheik? Caramba, hein, Sheik? Preciso despeçar um pouquinho. Está mega convidado, porque estrutura nós temos. Não tenho dúvida. Ô, Sheik, espera só um minuto, então. Eu recebo aqui informação de primeira mão, você vai falar, mas hoje tem o último show da Taylor Swift em São Paulo, parece que a Taylor Swift veio até aqui para conhecer o Augusto e parece que o Augusto está com fome, que não come desde ontem, que ele não foi para casa. Taylor Swift! Uau! Ela veio! Cadê? Cadê, Virgínia? O que é isso? Está mais com a rosa e rosinha do que a Taylor Swift. Olha aí! Hambúrguer, meu gente! Dá o hambúrguer para o Augusto. Olha o meu nome aí, galera. Olha o Augusto, pega aí, pode pegar. Vou pegar uma batatinha. Você veio de onde tem, Loura? Eu vim diretamente de um show e eu estou com muita pressa. Nossa, eu vim entregar os lanchos, eu tenho que sair correndo, porque é o meu último show no Brasil, em São Paulo. Você gostou da vitória do Augusto? Nossa, eu amei, de verdade. E agora, posso estar ali com o shake? Não, não vai dar. Não, não mexe com o shake. Se tiver no penhasco, o Augusto e o shake, quem você salva? O shake. O shake. Dá lá o hambúrguer, o abissão, mano. Posso pegar depois? Não, agora. Tem que pegar agora? Pegue o chocolate também. você virou um bichetalhão. Você não vai, Augusto? Vamos, deixa eu pegar, deixa eu pegar, vou dar uma música. Olha, o Augusto é povo, ele vai mostrar que ele come o hambúrguer aí mesmo. Arrumei o chocolate aí pra mim. Olha, comi os pernil de estádio, velho, não vai comer hambúrguer lá. O milk shake está quente e o lanche está frio. Pega o milk shake. Não fala. Ele tem que falar, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Pega aí, Loury. Pega aí. Olha esse queijo, cara. Ó. Olha lá, boa, Taylor. Isso. Ô, Taylor, então aproveita agora, deixa eu segurar a bandeja rapidinho e dá uma palhinha aí da música aí. Manda aí, manda aí. Desce. Stay on stream. Que parabéns, Stay on. Obrigado. Aí é quebrado, aí é quebrado. Palmas para o Taylor, sim. Ô, agora vai lá que eu sei que você tem jogo. Eu posso dar uma pulseirinha, dar sorte pra ele? Bom, a verde ele não vai usar. No Corinthians agora? Dá pro seu irmão. Não, não. Verde ele não pode. Então eu vou dar uma roxinha. A roxa a gente... Roxa é de corintiano roxo. Pra dar sorte. Obrigado. Fiquei com medo do irmão falar uma bobagem agora. Agora começou o jogo agora, né? Vai dar sorte. Você vai querer uma? Não, eu não uso. Manda, quer uma pulseirinha? Não, é quebrado não. Não, é quebrado não. É quebrado é pra mim. Ô, Sheik. Dá uma outra aqui. Mas vai aí, se despeça do Augusto. E se quiser dar um conselho, você que passou por lá, fica à vontade. Fiquei com medo. Eu tive o prazer de participar ali de um período da minha vida, na diretoria do Corinthians, no qual eu aprendi muito. A história, a história verdadeira, você sabe, eu já te contei, porque você é um cara que eu considero um grande amigo, um irmão. Foi uma pena que tenha durado tão pouco tempo. Eu fiquei muito empolgado em assumir o cargo, fiquei muito feliz também. Mas, enfim, você sabe os motivos e você sabe o que aconteceu. E ao presidente, eu desejo tudo de melhor, né? Que possa voltar, né? Que o Corinthians possa voltar através dele, levar alegria ao torcedor. O Corinthians possa voltar a jogar como o Corinthians. Isso independente de títulos, mas conquistar títulos também, porque isso faz parte da história do clube. A minha passagem pelo clube foi uma passagem muito vitoriosa. Espero que a do presidente também seja. Desejo tudo de melhor, né? Não só na vida, mas à frente do Corinthians também. Que o senhor possa tomar aí as melhores decisões em prol do que é maior, né? Do que tudo e todos. Corinthians. Obrigado, Sheik. Obrigado por ouvindo essas coisas de você. Nos fortalece mais ainda. Espero sua visita no CT em breve, a partir do dia 2, se Deus quiser. E é muito bem-vindo. Você é conhecedor de tudo lá e é muito bem-vindo. Foi um vencedor, tem uma história maravilhosa com a gente. E eu espero, em breve, a gente poder trocar boas ideias e nos ajude numa gestão, que é isso que nós queremos. Obrigado, presidente. O senhor Maricampo, para ser despedido, tem alguma coisa para você falar para o Augusto? Acho que a gente abordou bem tudo, né? Eu só queria saber mesmo quem vai ser o executivo, né? Eu só espero que a partir de 2 mil de janeiro a gente possa vir aqui novamente e falar o que nós temos que falar. Esse cara já está engatilhado ou não? Estamos conversando. Desejar boa sorte para o Augusto. Pedir, pelo amor de Deus, para que ele tenha responsabilidade no mandato dele, diferente do que fizeram ultimamente aí no comando do Corinthians. E, Augusto, só para finalizar então da minha parte, o seu grande trunfo aí nessa campanha, pelo menos aí a declaração aí, o projeto mais bombástico, que eu acho que impactou de fato a torcida, foi a ampliação da arena e a redução do preço dos ingressos. Já tem data para que isso comece? Pelo menos aí a redução do preço dos ingressos, você só vai conseguir reduzir quando você aumentar a arena ou você vai reduzir antes de ampliar? Eu estive duas semanas atrás, mano, com uma das maiores autoridades do país, no Palácio do Governo, já justamente isso, trabalhando em pró disso. Porque quando nós falamos disso, fomos criticados por essa gestão que é estar. Eles conseguiram construir o estádio, da forma que foi, mas construíram. Por que nós não podemos ampliar o estádio, que é muito mais fácil, muito mais simples? Fomos ver a parte de documentação, de estrutura, está tudo ok. O que o Augusto precisa agora? Correr atrás de investidor. E já conversamos com três empresas e uma das maiores do país. Estamos em conversa. Agora sim, o Augusto é presidente, ele pode falar com mais propriedade. Então agora é mais fácil você ir negociar. E esse é um sonho, por quê? Através dessa arena, com mais público, eu consigo maior receita. Já começa a aumentar a partir de um fiel torcedor, a partir do valor de ingresso, que eles até mancharam nessa imagem. Vai dobrar a manutenção? Onde vai dobrar a manutenção? Você vai fazer arquibancadas de alvenaria, de concreto. Que manutenção dá isso? Ao contrário, ela não vai custar nada em termos de manutenção e vai dar uma receita para nós, uma grande receita em todo sentido. Investidor, que vai estar vendo mais público, vendo a sua empresa, vendo a sua marca. E é isso que nós queremos. Nós queremos trazer o povo de volta para dentro da nossa arena. O Corinthians se eletizou muito. Nós queremos o corintiano raiz, assim como nós, lá dentro novamente, que ele possa ter o direito, pelo menos, de assistir uma partida do Corinthians. Nós vamos trabalhar nisso. O Mamãe falou o seguinte, o valor do ingresso, ele diminui independentemente da ampliação? Hoje eu cheguei na arena. Eles ganham hoje 4x1 de São Paulo. Eu saí de lá com 3x1. Parabéns às brabas aí, que é o que está nos dando alegria. E vamos estruturar muito mais. Pode ter certeza disso, que até isso eles falaram muito de abobrinha, que nós vamos acabar com o departamento, mandar funcionário embora. Olha os absurdos. Tentaram de tudo quanto é jeito, mas enfim. Isso a gente já quer fazer em primeiro instante. Hoje eu entrei na arena com ingresso, com estacionamento a 140 reais. Isso é um absurdo. Você vai com família, seus filhos querem um lanche, o ingresso caro. A gente já está com uma equipe estruturando tudo isso para que a gente possa ter uma condição melhor. Obrigado. Parabéns, boa sorte. Obrigado. Agradecer que você teve palavra, você falou, o povo aí veio. Espero que você consiga fazer... Se você fizer metade no primeiro ano, já está ótimo. Porque essa gestão do Duíro foi uma desgraça. O torcedor do Corinthians não vai ter a menor saudade daquilo, mas você tem uma responsabilidade muito grande. Então, boa sorte para você, sucesso. E parabéns também, porque você tem escolhido algumas pessoas para trabalhar com você que nos dão uma esperança. Um é o meu parceiro Wagner Villarón. Vocês vão se surpreender com os outros dois. Você escolheu muito bem. Espera aí, o Sheik tem o quê? Quem foi, Sheik? Oi? Você falou que tem um investidor no Qatar aí para ele, se ele precisar, é isso? Ué, se o presidente abrir as portas aí, a gente trabalha, né, Merri? Olha aí, Augusto. O Corinthians vai abrir as portas para o mercado, Sheik. Eu conto com você para isso. Nos ajude. Legal. Obrigado, Augusto. Obrigado, Augusto Melo. Valeu. Palmas para o Augusto que veio aí. Pô, primeiro programa do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Sucesso. Obrigado, Telocito. Tem que ir lá para o Alhos aí. Tem o último show hoje, né? É, último show. Olha, Daquel, quem vai ser campeão brasileiro para você? O cara está bem ainda indeciso, né, cara? Eu espero... Eu estava até que torcendo para o Botafogo, né? Mas, infelizmente... Vai cair do outro lado. Vai cair. Vai dar palmeiras. Eu achei que ia mudar, né? Eu acho que precisava essa... Essa mescla aí, mas, infelizmente... Dar palmeiras? Vamos ter que... Acho que engolir mais uma vez. Acabou a farra, hein? Partiu de 2024, acabou a farra. Opa! Opa! Fala de novo, repete aí. Partiu de 2024, acabou a farra. Corinthians, novamente, protagonista. E o Corinthians não cai? De forma alguma. Eu acho que agora vai acalmar os ânimos no CT. Acabou a eleição, acabou a politicagem. Você já pensou em assumir um Corinthians na segunda divisão? Não, nunca pensei nisso. Não vai, não tem essa possibilidade. Mas, se acontecer isso, isso aí impacta de que maneira, seu trabalho? Já impacta bastante, né? Em termos de receita, é um prejuízo enorme. Ainda mais o Corinthians hoje, com esse débito durante que ele está. Isso atrapalha muito na nossa gestão. Estamos voltando com o Domingo, com o Benja, aqui, Brasil. Obrigado pela audiência aí. Olha essa entrevista do Augusto Mello aí, bombou. Obrigado aí, todo mundo, pela audiência. Olha, agora a gente vai rapidinho com o Leandro Magalhães, que ele está trazendo atualizações aí da guerra entre Israel e o Hamas. Leandro, é com você aí. Boa tarde, Benja, boa tarde a todos. O terceiro grupo de reféns liberados hoje pelo Hamas já chegou a Israel. 17 pessoas foram liberadas neste domingo, sendo 13 israelenses, um russo e três tailandeses. Em troca, a expectativa é de que mais 39 prisioneiros palestinos sejam liberados nas próximas horas. A troca de reféns faz parte de um acordo que prevê uma trégua de quatro dias na guerra, na faixa de Gaza. Ao todo, 58 reféns foram liberados até o momento, sendo 39 deles israelenses. Neste domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu com forças de segurança dentro da faixa de Gaza. Netanyahu conversou com soldados e comandantes e recebeu instruções de segurança, de acordo com o comunicado do gabinete dele. A qualquer momento, a gente volta com outras informações sobre a guerra em Israel. Eu volto com você. Beija! Obrigado, Leandro Magalhães. Obrigado. Daqui a pouco você volta. Põe aí, Adinho. Coloca as imagens aí da torcida do Palmeiras. O Augusto falou, ferrou. Ferrou. Ô, Sormânia, torcida do Palmeiras lá ontem, empolgadaça. Não é, Palmeiras, né? Duas perguntas para você. Que, no final, é uma só. O Palmeiras será o campeão brasileiro? E esse será o provável último título do Abel no Palmeiras? Você viu? Parece que chegou uma proposta zilionária, hein, o Sormânia? Lá da Arábia. É. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão. Sinceramente, acho que tem. Até porque, se ele empatar esse jogo, que os próximos jogos do Palmeiras não são jogos complicados, né? E se você dá uma... Põe o jogo, desculpa. Adinho, coloca os jogos do Palmeiras aí para o Sormânia. E se você der uma viajada nas redes sociais e tal, você vai ver que a torcida do Fluminense está dizendo para o Fluminense entregar o jogo para o Palmeiras. Olha lá, Sormânia. Por causa do Flamengo. Exatamente. Olha, hoje... Palmeiras e América rebaixado. Palmeiras e Fluminense. O Fluminense não vai fazer o menor esforço para ganhar no Palmeiras para dar esse título para o Flamengo. E, na última rodada, Cruzeiro... Sem torcida. Sem torcida no Mineirão. E, provavelmente, não. Pode acontecer de o Cruzeiro já estar rebaixado. Pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas e hoje? Mas o Palmeiras precisa empatar esse jogo. Porque o saldo de gols do Palmeiras, mesmo ele igualando... Se o Flamengo ganha no América hoje e o Palmeiras empata, os dois ficam com 63. Mas o saldo de gols do Palmeiras é muito maior do que o Flamengo. E o número de vitórias? Igual. Ficaria igual. Ficaria igual. Não sei se tem a classificação aí com o Vitória. Tem. Tem. O Edinho tanque ao viver dele? Não é mais tanque. Ah, ele fez cirurgia mais alta. Ele fez cirurgia. Ele perdeu. Está na tela. Dá para enxergar isso. Falou. Está facinho. Está num binóculo de sniper. O Palmeiras tem 18 e o Flamengo tem 17. Se o Palmeiras empatar... Se o Palmeiras empatar, ele fica com 18. Se o Palmeiras empatar, ele fica com 18. 18, mas o saldo de gols do Palmeiras é muito maior. E o Flamengo tinha que fazer goleadas em todos os seus jogos. Eu acho que o Palmeiras... Se ele não perder hoje, não perder, ele ganha o time. Cara, mas depois... O Fortaleza está 8 jogos, 8 ou 9, você tem ganhado. Mas eu assisti os últimos dois jogos no Fortaleza. Caraca, velho, como desandou. Broxaram, Benjamin, depois da porrada que tomaram na somente. O Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Pode tirar aí, Edinho. Ninguém enxerga. Parece exame de oftalmologista, sabe? Quando eu vou... O cara vai aumentando a tela, velho. Não enxerga. Você põe um número tamanho micro. Ah, Benja, como diria o Mandela, né? Pode beijar a viúva. Porque... Quem falava isso? Mandela. Mandela ficou mais de 30 anos preso. Mandela não aguentou ficar 6 meses casado. Eita, mãe. Coitado, Mandela. O negócio é o seguinte, Benjamin. Eu acho que o Palmeiras... Não fala umas bobagem, né? Não, bobagem não, mas é verdade. O Sheik fica bravo quando você fala essas coisas. Não, mas ele concorda comigo. Doa quem doeu, Sheik. O negócio ele ficou, como é que é? Mandela ficou mais de 30 anos preso. Ficou na boa lá. Tranquilo. Foi na boa, tranquilo. Casou, sem menos não aguentou. Pediu divórcio. Coitado, Mandela. Pode beijar a viúva, mano. Pode beijar a viúva. O Palmeiras não perde hoje lá no Ceará. O Palmeiras vai fazer uma boa partida, como tem feito também. O Palmeiras está com campanha de campeão. O Palmeiras não está se intimidando. O Botafogo já é, Elvis? Ah, Benjamin. O Botafogo é o famoso Guaraná de 3 litros. Na metade perdeu gás. Mas é verdade. E já não depende mais dele, né? Exato. E, ô, Sormani, tem um negócio no futebol que pesa e pesa demais. O que é dodeca, mano? É... Dodeca? Dodeca eu sei o que é. É, 12. Doze, né? Agora eu tô dodeca. Dodeca eu sei o que é. Ô, Sheik, o Palmeiras não seguiu. Só com relação ainda ao Palmeiras. O Palmeiras, ele está com campanha de campeão. O Palmeiras, ele virou a chave, falou, o título é meu. Quando ele virou aquele jogo lá no Rio contra o Botafogo, mano. Ali foi a virada de chave. É emblemático, né? Exato. E o Botafogo, beija. Cara, já deu pra ver que o Botafogo não estava com punch. Quando perdeu aquele jogo pro Flamengo, depois de tanto tempo invicto, e estava com uma distância boa pro segundo ainda, o técnico chegou na entrevista coletiva pedindo, ô, não, eu quero ir embora. Agora, ó, vocês querem que eu vá embora, eu vou embora. Já mostrou que não estava pronto. É a maior pipocada da história do Brasileirão, Sr. O Palmeiras. Eu estava até lembrando, acho que foi em 1971, na época, a vitória eram dois pontos. E o Campeonato do Rio de Janeiro, o Botafogo tinha uma vantagem mais ou menos igual a essa que estava. Em relação ao Fluminense. Era, acho que, onze ou doze pontos. E coincidiu, na última rodada, os dois se enfrentarem. E o Fluminense ganhou do Botafogo por um a zero, chegou, foi do Lula, aquele ponto esquerdo que jogou depois do Internacional, com o Minelli, Falcão, etc. Se isso acontecer, vai ser a segunda vez que o Botafogo deixa escapar uma vantagem grande demais pra perder o título. Ô, Sheik, o Palmeiras será o campeão brasileiro ou não? Ou seja, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Exatamente. Mas vamos lá. É impressionante. Ô, Beste, o negócio é o seguinte, o Campeonato do Brasileiro que parece que ninguém quer ser campeão e está todo mundo querendo cair. Uma coisa meio maluca, né? É 2023, Campeonato Brasileiro. Mas o segundo turno, começa o segundo turno, e o Palmeiras, olha, veja, não imaginava isso, não. Aí, com um vacilo do Botafogo, sim. O Palmeiras assume a liderança. Mas, olha, eu acho que ainda não tem nada definido, não. O Palmeiras, hoje, sim, é o favoritaço, como diz o Cicinho. Mas a gente tem ali o Flamengo que está chegando. E se o Palmeiras bobear, o Tite está aí, hein? Flamengo? Eu vou dizer um negócio... A gente falou que o Flamengo está na bota, mano. Não, mas o Flamengo está na bota. O Flamengo tem hoje o América, que é um jogo fácil. O Flamengo tem um jogo difícil, que é o Atlético Mineiro, mas é no Maracanã. O Flamengo tem o Cuiabá, que eu não acho um jogo fácil. O time do Cuiabá é muito bom. Que, se eu não me engano, também é no Maracanã. E aí tem a última rodada, que pega um São Paulo. Eu acho que sem brigar por nada. Mas o São Paulo... O Dorival é o técnico do São Paulo e foi sacaneado pelo Flamengo. Então, e o São Paulo é o time que tem sido casca para o Flamengo no Morumbi. Agora, depende... Ah, mas Benja, vamos colocar aqui, da mesma forma que você falou aí do negócio do Palmeiras, que a torcida do Fluminense pode facilitar a vida do Palmeiras, é a mesma coisa com relação ao São Paulo. O São Paulo pode querer... Imagina o São Paulo ganhar aquele jogo do Flamengo e dar o título para o Palmeiras. O Dorival terá a vida fácil. Mas o Grafite fez um gol lá em São Caetano para o Juventus, porque o Corinthians não caiu, pô. E o Grafite tem... Os únicos dois jogadores que têm um busto dentro do Parque São Jorge, que não são corintianos, é o Grafite e o Diego Souza. Verdade, hein? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, rapidinho. E um abraço para o Grafite, que é um bom. Sangue bom. A gente é gente fina. O Grafite virou um baita comentarista, hein? É, Sheik? O cara é bom, viu? Muito bom. Foi craque jogando, hein, também. Eu vou dizer um negócio. Os caras que me surpreenderam demais. O Paulo Nunes, o Grafite... O Paulo Nunes trabalhou conosco na Fox. E o Ricardinho, os caras são bons demais. Não, o Pedrinha também mandava muito. Quem? O Pedrinha também. Os caras são bons demais. Ó, nós vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho. Ó, vai para o intervalo, Edinho. Dá um close, pô. É o Sormani que está aqui, velho. Tem um monte de gente falando, é o Sormani mesmo? É, olha lá. Esse visual, olha lá que bonito. A gente já volta. O que já falou de mim? O que já falou de mim? Meu Deus do céu. Eu? Eu só xinguei ele quando ele fez aquele gol na Vila Belmiro, em 2012. O Sheik? O Sheik. Você xingou ele? Claro que eu xinguei, pô. O Santos ia ser bicampeão. Mas hoje, você tem a oportunidade de poder abrir esse coração para o Sheik. O que você falaria? Não, ele jogou muita bola. Coisa do Pass. Ele foi muito bom. Pipocou. Não, não, não. Não tem como falar mal do cara que fez o que ele fez, é que era Libertadores mesmo. Não tem jeito. Como é que você fala mal? Uma vez ele falou para mim, para o mano, que tinha um voodoo teu na casa dele, que ele ficava lá espetando. Vamos para o intervalo. Pipocou. O Sormani pipocando, mano. O mundo acabou. Estamos de volta, estamos de volta aqui. Você viu o William Wack? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar junto na emissora que está o William Wack e o Márcio Gomes. É bom, né? Esses caras são bons demais. Eu na CNN falei, pô, só se eu for preso. Esses caras são bons demais. Pô, é verdade, né? O William Wack, o Márcio Gomes, você vê a postura dos caras. Às vezes eu tenho até vergonha, Sheik. Falar, caramba, estou junto na emissora com os caras. Esses caras são bons demais. Mas, ó, Sormani, você que não para de investir, você está bonito, merecido. Eu vou falar do Golden Lake, que o Golden Lake está renovando qualquer conceito de residência e bem-estar que você conhece. É o primeiro bairro privativo de Porto Alegre. Ele é inspirado no Barra Golden Green. Outro empreendimento da Multiplan, que levou aos cariocas o melhor condomínio fechado no Rio de Janeiro. Mô, lê lá, Sormani, lô, meu Deus do céu. Saudade? Saudade. Ainda mais nesse condomínio aí, Multiplan, bêcho. Vão ser sete condomínios inspirados em sete grandes lagos do mundo todo. O primeiro deles, o Lake Victoria, terá quatro torres e já está em fase de finalização. A estrutura é sem igual. O Golden Lake, ele oferece o Wellness Center, que é um centro de bem-estar com sauna, spa e fitness center. Tem o Golden Beach, que é um clube de praia em plena Porto Alegre, bicho. Precisa usar o ano todo. Tem o Main Lake, que é um lago de águas cristalinas de 5 mil metros quadrados. Ou seja, é o maior da América Latina. E tudo mais que você espera de um empreendimento de esporte. Ó, quadras poliesportivas, nightclub, playground, enfim, de tudo para todas as idades e configurações de famílias. E o melhor, tudo isso rodeado por uma natureza única. Tanto na orla da cidade, que vem passando por uma renovação incrível, quanto dentro das áreas do bairro, com muita área verde e paisagismo assinado. O Golden Lake é um resgate da vida de bairro com a liberdade e a segurança que você busca. A praticidade de ter tudo perto, como barra shopping ali do lado e a facilidade de se deslocar para qualquer canto da cidade que só uma localização privilegiada pode oferecer. É a exclusividade total para quem valoriza cada momento da vida. E eu vou te falar, eu morei no empreendimento da Multiplan, pode ir, que é coisa de louco. É o primeiro mundo, o primeiro mundo. Ô, mano, vamos chamar o Sandro, o Sandro Gama é raiz, né, mano? Esse é. Sandro Gama, Márcio Gama, esses caras raizaços, gente. Sandro Gama, direto aí do estádio, Newton Santos. Dá informação também do peixe aí para o Fábio Sormani, Sandro Gama. Domingo com beija no meio da Muvuc. Aquele abraço, Sormani, ao nosso Emerson Sheik também. O ônibus do Botafogo passou agora há pouco, né, Murilão? Passou, tem o quê? Dez, doze minutos. Chegou por aqui. O do Santos chegou pelo outro lado. Então, nós estamos no meio dessa galera aqui. Vocês estavam fazendo pesquisa aí, o Palmeiras vai levar, quem leva, o Flamengo, o Botafogo. Deixa eu saber dessa turma aqui, quem é que vai ser campeão? Quem leva, o Botafogo, o Botafogo. E você, hein? Cara, pela história, a gente ganhou em cima do Santos, esse ano não vai ser diferente. É, é isso aí, foi lá na cabeça. Só a opinião de Botafogo. A virada hoje começa com o Santos, que é freguente, inclusive. É remontada, hoje é remontada. Olha, 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 Sormani. E essa turma aqui, e você, hein? O Fogão vai ganhar hoje. Vamos partir, Botinho. Mas vocês estavam tão nervosos. Eu acompanho você. Eu venho todos os jogos do Nilton Santos. Sou de Petrol, pela cidade do Rafael. Hoje é 2x0. Dois gols do Tico. Olha, olha, eu sou. Estão falando agitar. Vamos agitar. É fogo ou não é? Vamos. Estão falando aí que agora ficou ruim para o Botafogo. A torcida do Fogão está naquela confiança. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olha. Calma aí, olha. Vamos, vamos. Vamos, 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 Botafogo. Tudo em dia mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. Vou te apoiar até o final. É a torcida do Fogão. Eu vou terminar deixando vocês com inveja. Mostra aqui. Mostra aqui. Que cara muito bom, velho. Esse Sandro Gama é muito bom. Só a fumacinha para vocês. Obrigado, Sandro Gama. Está vendo, Sheik? Repórter Raiz é isso, Sheik. Agora nós vamos lá para a Arena MRV, lá em Beusonte. Hoje é dia de galo e grêmio. Que jogão. Pedro Rocha, que tem nome de craque. Ô, Benja, a gente não pode deixar o clima do Sandro cair torcedores atleticanos aqui. Fala comigo, meu querido. Hoje é quanto? Benja, 3x1 para o galo hoje. Dois do Hulk, hein, Benja? Ainda acredita no título, pai? Com certeza. Agora o menino aqui, ô pequeno. E aí, o que você acredita para hoje? O nosso vai ganhar 2x0. 2x0? Gol de quem? É, esqueci o nome. Não, o Hulk. O pessoal aqui totalmente empolgado, Benja. Um detalhe aqui, ó. Torcedor do Grêmio, de boa, aqui, ó. Meu amigo, você veio de onde? Eu sou torcedor do Grêmio de Minas Gerais. Mas 2x0 hoje no gol do Luiz Soares, hein? Ó, o outro já está acreditando em gol do Pistoleiro aqui, ó. Torcedor da Atlânticana também não deixando o dever. Você, amigo, você veio de onde? Você veio de onde? Eu sou de BH Minas Gerais mesmo. Hoje é galo 3x0, pô. Ainda acredita no título? Lógico, pô. Eu acredito até o fim, pô. Até o Hulk está aqui com a gente. Ô, Hulk. Vai lá se manter esse galo. Ô, Benja, o pessoal aqui ainda acredita. Tanto atleticanos como gremistas. O jogo hoje promete. Torcedor do Atlético preparando uma festa. Diga. Ô, Pedro, fala pro Hulk dar uma trincada aí, ó. Fala pro Hulk dar uma trincada aí, ó. Ô, Hulk, dá uma trincada. O Benja pediu pra você dar uma trincada. Gá! Hulk smaga! É nóis, Benja! Gá! Valeu demais, meu Hulk. Bom pra caramba, Pedro Washington. Esse Hulk é forte. O mano falou, tô com medo. Nós vamos pro intervalo, a gente volta já, já. Ó, vai pro intervalo com o Sormani. A galera não tá acreditando, Edinho. É o Sormani que tá aqui, pô. Os caras falando, é o Sormani, é ele mesmo. A gente já volta. Tava de volta no Domingo com o Benja, que tava louco. Que programa é esse? Pegando o fogo. Mas mostra o Sormani aí. Os caras não acreditam que é o Sormani que tá aí, ó. Mostra o Sormani. Os caras falam, os caras aparecerem, ó. O Sormani e Mano juntos. É brincadeira. Agora, dá um close no Sheik. O Sheik lá na Ilha de Caras. A gente não vai trazer esse homem pra São Paulo, velho. Ele tá de camisa e sunga. De novo? De novo, mano. De novo, mano. O Sheik, o uniforme dele hoje, camisa e sunga. Você ouviu, Sheik? Camisa e sunga. Respeita. Fique em pé aí, Sheik. Respeita, mano. Ô, Sheik, fica em pé aí pra gente ver se você tá de calça ou se você tá de sunga. Tá de sunga, pô. O gato tá difícil de dar pra movimentar. Ele se entregou, mano. Ele se entregou. Ó, e eu te mando um beijo pra minha mamãe. Dona Rebeca, mamãe, que tá lá no Einstein, tá lá se recuperando uma cirurgia. Beijo, mamãe. Daqui a pouco tá em casa. Roda a vinheta aí, que tá na hora da fezinha aí. Roda aí. Fezinha do bem já. Ó, e hoje eu me dei bem, mano, porque não tem bandeirinha. Verdade. Eu fui fazer das eliminatórias, seu irmão. Eu não consegui acertar as bandeirinhas. Ele confundiu a bandeira da Argentina com Uruguai, pra você ter uma ideia. Qual nível? Então Venezuela e Colômbia também é parecido. Eu ficava assim, não falava nada, porque eu tava esperando o Edinho sacando eu falar qual que era a bandeira. Falou que o Peru era Canadá, pra você ter uma ideia. Mas ó, tá na hora da pezinha do bem já e da palpite aí, rodada do Brasileirão. Acessa lá KTO.com. Primeiro jogo, eu tô indo 1x1. Eu acho que dá empate 1x1 o Botafogo e Santos. E vamos ver como é que tá as odds aí da KTO pra esse jogo. 1,66 pro Fogão, 3,66 o empate e 5,50 pro Santos. Ou seja, aqui na KTO, o favoritaço, como disse o Cicinho, é o Botafogo. Vamos lá pro próximo jogo, vamos pro próximo jogo. Eu tô indo de Galo e Grêmio, eu tô indo de 1x0 pro Galo. Eu acho que o Galo ganha lá na Arena MRV. E as odds, 1,80 pro Galo, 3,60 o empate, 4,50 pro Grêmio. Ou seja, na KTO também, o Galo favoritaço, favoritaço. Próximo jogo, aqui eu não erro as bandeirinhas, mano. Aqui eu não erro, mano. Aqui eu não erro, mano. São Paulo e Cuiabá. Eu tô indo no empate. O que é aquela coisa lá pro Cicinho do Guiabá? Quebrou belisco lá. Putz, agora você fez uma pergunta. É o ponto turístico lá. É o ponto turístico de lá. Mas, ó, eu conheço o belisco, eu vim virar poeira aqui, né? É o centro geodésico da América. É verdade? É. Não, você sabe essas coisas. O senhor Mano é culto. Aquele lento. O legal do senhor Mano é que é culto. Alguém culto aqui. Ó, eu tô indo de São Paulo e Cuiabá, um empate. E olha as odds. 1,78 pro São Paulo, 3,40 o empate e 5 pro Cuiabá, hein? Ó, o Davidson. O Davidson sempre guarda o dele, hein? Vamos pro próximo jogo aí, Edinho. Ó, vamos lá. Hoje tem Inter e Red Bull Bragantino. Acho esse time do Red Bull muito bom. Eu tô indo 2x1 Red Bull, hein? Mas o Internacional perder, como é que é? 2,62 a odd pro Inter, 3,40 o empate e 2,62 pro Red Bull. Ou seja, na KTO tá ali empatado, tá equilibrado. Tem mais um jogo, né, Edinho? Tem mais um? Tem mais um aí. Aí eu tô indo no campeão brasileiro. Fortaleza 1, Palmeiras 3. As odds da KTO, 3,25 pro Fortaleza, 3,20 o empate e 2,30 pro Verdão. Isso significa que o Palmeiras aqui é o favorito. Tem mais dois jogos, vamos lá? Vamos lá. Olha só. América Mineiro e Flamengo. Aí eu tô em 3x0 porque o Flamengo acho que faz o resultado e tira até o pé. 7, oh, 7 pro América Mineiro. Mas esquece, não vai dar. 5 empates, esquece, não vai dar. E 1,40 pro Flamengo, vai dar. O Flamengo ganha esse jogo brincando. Vamos lá? E o último, Goiás e Cruzeiro. Eu tô indo na vitória do Cruzeiro. Desculpa, tô indo na vitória do Goiás, 1x0. Jogo complicado, dois times que estão brigando. Dois times que estão brigando pra não cair. Nós tô dizendo Santos e Corinthians. As odds da KTO, 2,50 o Goiás. 3,10 o empate e 3 pro Cruzeiro. É isso aí. Então você já sabe, quer fazer tua fezinha, quer dar teu palpite, acesse kto.com. Mas é preciso ter mais de 18 anos. E, gente, presta atenção. É pra brincar, pra se divertir com responsabilidade, tá bom? Não é pra fazer loucura, não. Roda a vinheta aí, Edinho. Roda a vinheta aí, Edinho. Ô, Sheik, o Vasco ontem empatou 0x0 com o Furacão. O Curitiba já foi. O América já foi. Quem vai fazer companhia aí? O Bahia tava lá, mas enfiou 5 no Corinthians sexta. Essas duas vagas vão ficar pra quem, Sheik? Olha, Benja, difícil, viu? Parece que, mais uma vez, parece que tá todo mundo querendo disputar a Série B ano que vem, né? Espero que não seja o Corinthians, né? Porque, matematicamente, ainda tem chance também. Mas, Benja, acho que... Eu acho que depende. É difícil falar, né? Mas o Santos, sei lá, o Santos hoje tem um jogo importante também. Ó! Tá complicado. Tô em cima do muro ainda. Vou esperar a rodada de... Eu acho que depois da rodada de hoje dá pra... Eu acho que dá pra definir. Dá pra definir depois da rodada de hoje. Ô, Sheik, mas qualquer coisa, a gente espera até a 38ª. Às 10 pra 6 da tarde, que o jogo começa às 4. Aí você responde 10 pra 6 na 38ª e você fala que vai cair. Pô, meu Deus. Não, mas não dá. Ô, Sheik, você tá um muretão, cara. Ô, Sheik, ele falou que você é o pipoqueiro, velho. Não é que, pô, tá complicado. Tá difícil de... Tá difícil de puxar um e falar Ei, amigão, você não quer permanecer na Série A ano que vem, não? Ó, quer ver, Sheik? Tá todo mundo querendo cair, pô? Ô, Sheik, ô, Edinho, coloca aí os próximos jogos do Cruzeiro. Pro Sheik ver. Ó, hoje pega o Goiás. Cruzeiro ganha, Sheik? Eu acho que o Cruzeiro ganha do Goiás. Um front direto, esse, hein? Cruzeiro e Furacão. Sem torcida, hein? Sem torcida. Acho que o Atlético ganha. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo. Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras. Ó, o Cruzeiro vai cair pra você. É, mas daí tem que ver os outros resultados, né? Então põe quais os outros... Põe aí os próximos jogos do Vasco. Ele só deu uma vitória pro Cruzeiro. É? Vasco e Corinthians, Sheik. Isso é o Januário, terça. Parece que os dois estão guerreando ali pra cair. Mas enfim. Eu acho que empate. Grêmio e Vasco. Grêmio. Vasco e Bragantino, Red Bull. Bragantino, Timasso. Faz um ponto. Então o Vasco cai. Foi pro saco. Aí a gente... Pois é, ó, dificuldade. Aí, mano, fala aí. Linguarudo, grosso, ignorante. Ué, mas você que tá analisando aí, perguntou pra você... Ó, é que você monetou e matou os jogos do Santos. Botafogo e Santos hoje, Sheik. Botafogo ganha. Santos e Fluminense. Santos precisando, jogando em casa, Santos ganha. Atlético e Santos, Paranaense. Atlético. Santos e Fortaleza. Jogo em casa, precisando ganhar a Santos. Então o Santos já não cai. Faz seis... Segundo ele, faz seis pontos. Se o Santos já tem seis pontos, ele não cai. Então eu não fui... Não tô em cima do muro. É que realmente é difícil. Ô, mano. Você quando estudava, você é que estudava... Você já ouviu uma matéria que se chama matemática ou não? Então, peraí, matemático. Põe os jogos do Corinthians pra vocês comentarem. Vamos ver, vamos ver. Põe aí, põe aí. Ó, o Sheik tá... O Sheik tá... Segundo ele, ele é... Ele precisou de uma colinha, é? Exato. Ô, Sheik, Vasco e Corinthians. Empate. Acabei de falar. Não, eu tava testando. Corinthians e Inter. Vocês acharam que eu ia dar... Vocês estão de brincadeira com isso. Não é possível. Olha, Corinthians no sufoco. Essa rodada aí, o Corinthians vai precisar muito vencer. Vence o Inter. Dá Corinthians? Dá Corinthians. Ah, então já não cai mais. Nem preciso falar o Coritiba e o Corinthians. Já não cai. Ah, e o Coritiba já foi. O Corinthians ganha também. Ô, senhor Mano, e Paulo, você quem são os dois que caem? Olha, Benjo, eu acho que o Goiás... Tá numa situação muito complicada. O Bahia eu acho que escapou. Pela tabela do Bahia, não sei se a gente tem aí com o Edinho, pode colocar pra gente aí. Os próximos jogos do Bahia não são complicados. Os próximos jogos do Bahia... O jogo difícil do Bahia... Eu sabia, ele não tem. Ele não tem. Não, só com qualquer outra. Pra que isso, caramba? Pra que isso, caramba? Olha lá, senhor Mano. Ele não tem, ele perde no Cruzeiro, velho. Mas as tabelas mais difíceis aí, quem tem é Cruzeiro e Vasco, velho. Exato. É, Cruzeiro, Vasco e o Goiás também. Acho que vai ficar entre esses três. Mas eu, ainda como torcedor do Santos, eu fico aqui um pouco preocupado ainda, entendeu? Quem cai, mano, os dois? Bom, Benjo, na boa. Curitiba e América já foram. Acredito que o Goiás também. E aí eu acredito aí que pelo nível da tabela, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, que tem tabelas complicadas, eles vão brigar pela última vaga. Vai ficar entre um desses dois aí. O Bahia tem uma tabela, concordo com o Sormani, que não é tão complexa como a desses dois aí. Não veio até agora do Bahia, ó. Mas ficou em cima do muro ainda assim. Como eu falei aqui, eu citei que vai ficar entre Vasco e Cruzeiro. Pela boa que tá jogando... Vasco e Cruzeiro em cima do muro. Pela boa que tá jogando, Sheik, eu acho que entre Vasco e Cruzeiro, eu ainda acho que o Cruzeiro cai. Pelo fato de que tá jogando sem torcida. Isso aí vai pesar bastante, Benja. Isso pesa bastante. Você precisando aí, jogando em casa, do apoio do teu torcedor e você olhar para que bancada não tem ninguém, é complicado. Se bem que eu acho, Benja, que eles vão... Porque essa foi uma punição preventiva, não foi julgado ainda o caso do Cruzeiro. Eu acho que ele vai ter público. Num jogo aí, no último jogo, eu acho que vai ter. Eu acho. Ô, Sheik, um grande abraço pra você. Obrigado. Sempre é um prazer enorme fazer programas esportivos, se não vira um meme, com você. Um beijo, Sheik. Obrigado. Beijo, Narigudo, Narigudo, o Marcel tá felizão com você, que você não mandou os parabéns pra ele, tá bom? Eu mandei, nove horas da manhã, que ele não viu o celular dele. Senhor, mano. Obrigado, Benjinha. Obrigado pelo convite. Foi demais ter você aqui, cara. Foi demais. Parabéns à CNN. Dá até uns flashbacks aí. A galera órfã aí. Os caras piram, né, moleque? Os caras odiavam. Aí quando acaba, os caras sentem saudade. É verdade. Valeu, meu menino. A mensagem. A mensagem. Um abraço pro Picuí, que vai ser pai de novo. Valeu, Picuí. Então, agora, obrigado, Brasil, pela audiência. Hoje, bom bambu. Obrigado a todo mundo aí. Domingou, volta semana que vem aqui na CNN Brasil. E agora você fica com a apresentação do Leandro Magalhães. Agora, CNN. Leandro Magalhães, é com você. Tchau, Brasil.